E aí seus mitos, beleza? Hoje nós viemos aqui com um mod de terror, só que esse mod tem um cara que é uma escada E peraí, essa escada tem um som até que da hora gente, olha só pra isso Caraca galera, olha que massa, eu já comecei o vídeo e eu já tenho essa música que vocês estão ouvindo, que isso? É, já dá pra ver que o mod de hoje vai ser muito bom né galera, hoje nós estamos aqui no mod greyscale Um mod de terror, que é muito legal aliás, tá? E nós primeiros vamos começar com as batidas, a escada a gente já conhece, esse olho aí também Agora vamos colocar essa pita cassete aqui junto Gente, o que é isso? Meu pai do céu, olha só pros modelos desses personagens Cara, esse mod aqui tá muito bem feito, tá gente? Olha só pra isso Ó galera, a música tá da hora também E agora esse cara aqui, o que que é isso? Mano O som é muito bom Ó, vou colocar esse olho novo aqui, que eu não tinha visto Gente, o que é isso? Esse mod é muito bom Galera, que viagem é essa? Olha só aí, todos os que eu coloco o mouse em cima tem um roxinho diferente, olha Mitos, nós se mudamos para João Pessoa Nós queremos ir até vocês pra se conhecer pessoalmente E tirar uma foto Nós vamos estar em Curitiba, em um evento onde podemos brincar e tirar fotos juntos Ele é fechado pra só 300 pessoas Assim, vamos conseguir dar atenção a todos Esse evento será no dia 9 do 6 E o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo e no comentário fixado Caraca gente, esses três pontinhos aqui Calma aí, calma aí, calma aí, me escuta, me escuta Gente, olha esse mod aqui, galera Que é isso, amigão Olha esse coração novo aqui, que eu não tinha visto antes Eu não consigo ouvir o som dele, calma aí, vamos tirar tudo no outro pra eu ver Mas galera, que é isso Ó, legal o som dele, ele parece um tubarão, um bicho do mar, sei lá o que é isso E agora esse tudo bugado aqui, galera? O que acontece que eu não coloco ele? Eu já tinha visto antes, não vi não? Ele fica mudando Olha que massa, galera Eita, eu coloquei esse sem querer, calma, peguei spoiler Galera, que mod bom, galera Olha isso, galera, que da hora Dá pra colocar dois juntos Que viagem é essa? Dá pra colocar dois juntos? Não, eu só tava bugado mesmo Mas eu descobri que dá pra colocar dois juntos E agora esse chifre aqui Ó, legal, legal, legal Olá galera, tá muito legal isso daqui até agora, hein? Dá pra fazer uma música muito interessante com o que nós temos Olha só, gente, eu descobri um bug, em que se você coloca esse daqui, que é o que canta Calma, tá, eu não consegui mais fazer um bug, incrível Ai, eu ia conseguir mais, eu tirei E agora essa caixinha aqui? Ok, 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 ok Caraca, esse aqui é o mais bravo até agora Calma aí, calma aí, gente Vamos fazer uma música aqui, que nós temos Vamos fazer uma música aqui, que nós temos Ah, eu tirei o errado Caraca, gente Eu tô muito ansioso pra quando a gente conseguir usar todos Até agora tá muito maneiro Eu sei que os melhores, ó, os melhores até agora é esse, esse Esse daqui, esse, esse daqui eu não gostei tanto, pra falar a verdade O da escada, esse daqui do ninho E esse daqui, pode ser esse daqui também Ó, vamos colocar os melhores juntos Gente, tá, pior que combina, ficou legal Eu gostei bastante da TV também, só que a TV quase não tem som quando a gente coloca vários juntos Por isso que eu não coloco ela muito Agora eu pulo pra linha de baixo, galera Essas daqui Que é isso? Não importa, o que importa é que o som é da hora Gente, olha esse monte, cara Olha pra isso Gente, ouve isso, galera É muito da hora Dá pra fazer uma música muito legal Só que eu não vou aguardar pro final, hein Isso daqui é só dividir em dois Tá, daqui a pouco a gente vai descobrir Mas eu tô curioso pra saber isso daqui, hein Galera, se vocês estão gostando desse conteúdo aqui de Crivoz Deixa o like aí no vídeo pra me trazer mais, beleza? Bora deixar 3 mil likes nesse vídeo, gente Eu quero só ver, hein Gente, que isso? Meu pai do céu É um dos melhores até agora Gostei Olha aí, ó Gente, eu não consigo tirar a TV Gente, que busca da hora, cara Eu tô amando esse monte até agora E agora, o que que é isso aqui? Mano, eu jurei que era aquele desenho lá que eu esqueci o nome Eu jurei que era Gravity Falls, galera Por um segundo era Gravity Falls Olha só pra isso, gente Olha, olha o comecinho É igualzinho o começo E agora esse chapéu? Tá, não era o chapéu Calma aí, Calabredo Caraca, galera Esse daqui tá legal, hein E aí E aí E aí E aí E aí Eu não me aguento, gente, eu tenho que fazer música toda hora. Galera, que música é essa, mano? Tá muito da hora. E essa mosca aqui? Eu tô curioso pra saber o que é essa mosca, galera. Ah, eu não gostaria de saber o que era. Gente. Ok. É muito legal, tá? Gostei dele. E agora, galera, chegou a hora da gente colocar essa daqui metade e metade. Vamos colocar primeiro essa metade. E depois essa outra. Que louco, gente. Ele tá... Ele é literalmente metade e metade. Que louco. Mano, olha essa música. Olha essa música. Esse mod aqui tá sensacional, viu, gente? Eu gostaria de saber o que é essa boquinha. Eu acho que esse é o mais normal até agora. Dói meus ouvidos esse som dele, gente. Mas é legal. Não, não, não. Não é legal. Dói meus ouvidos, gente. Eu acho que o de vocês também. E agora esse daqui que tá sem imagem? Caraca! Ele fica mudando. Que legal. Nem precisa desse daqui. É só esse daqui, meu. Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 E agora Essa é a caixa de som aqui Ele fica tirando foto Legal E esse daqui Que é tipo um alarme Como que ele é? Nossa É tipo um robô humano Sei lá Legal esse daqui Dá pra fazer uma música da hora com ele E pera Que que é isso daqui? É tipo um CIDADE NO BRASIL Insolência COMPLOM agradecer Caraca, muito legal Cara, muito legal, gente Muito da hora mesmo Esse personagem aqui é muito da hora Meu amigo, o que é isso? Acho que esse daqui e esse daqui São os meus favoritos até agora O som deles tá muito legal O design também E esse daqui que parece uma marca de batata Que louco Ó, eu vou testar esse daqui junto com esse daqui Que eu nunca vi também Mano, eu não tenho nada do tempo de falar, gente Esse mod é com certeza um dos melhores que já joguei, galera Sério, com certeza absoluta Esse mod é muito da hora Eu quero, eu tô muito ansioso pra ver todos E esse daqui que é tipo um... Muito legal A única pergunta é Como que ele ainda tem batimentos cardíacos Tando com a metade do rosto Assim, ó, com o cérebro Mas tá bom, né, gente Muito da hora esse daqui Dá pra fazer uma música legal com ele Mas eu quero ver os outros, calma E esse daqui? Vou colocar o hacker junto Mano, o hacker é muito da hora, galera Caraca Esse daqui do piano é com certeza um dos melhores Sem dúvida O hacker é muito da hora, gente Eu vou colocar ele sozinho depois Muito legal Muito legal mesmo Ó, esse Eu vou colocar os melhores juntos Pra ver no que que dá Mas primeiro eu quero ver o hacker sozinho Cara, muito da hora Vamos ver os melhores agora Juntos Pra ver no que que dá, galera Vamos começar por esse Colocar esse daqui Mais esse da Pringles Tá, pari Gente Não tem como, galera Não tem como Vou tentar fazer uma música agora Com todos esses E depois a gente vai ver essa música Essa daqui do carro Beleza? Bora lá, gente Galera Se vocês já deixaram o like no vídeo Se ainda não Deixa aí, gente Que vai me ajudar muito Beleza? Calma 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 É, combinou um pouco, gente Só que eu acabei perdendo uns timing O timing umas vezes Mas mesmo assim Ficou muito legal A música ficou muito maneira, gente Agora, vamos ver Esse carrinho aqui Que deve ser uma animação muito top Então, vamos colocar todos eles E primeiro ver com o que fica a música A música fica muito maneira A gente já sabe disso E agora, vamos ver Esse carrinho Que isso? Que isso? Ah, eu acho que é só música, gente Sem animação Nossa, gente A música fica muito maneira Sério Muito da hora, gente Só deixa eu confirmar se é isso mesmo, galera É, galera É isso mesmo E tá muito da hora esse mod Cara Muito da hora, gente Sério Que incrível E aí, galerinha Beleza Hoje o Calvo Mete Hoje o Calvo Mete Eu venho aqui para mais um vídeo De mais de Monsters Só que dessa vez Eu vou reagir As ilhas mais assustadoras Desse jogo Eu vou estar reagindo Aqui ao canal Do Void Monsters Onde ele gravou Todos os monstros Do The Lost Landscapes Que eu até iria começar uma série Aqui no meu canal Até que comecei Porém, o jogo acabou sendo banido E a gente não consegue mais jogar ele Só que hoje eu vim aqui para ver Como que eram, na verdade Esses monstros Antes deles serem banidos Gente Ó, primeiro nós temos Esse gatinho fofo aí Que na verdade é assustador Que faz essa música Muito da hora E eu não sei dizer Se ele é fofo ou assustador Galera E depois nós temos Uma minhoca Mano, o que que é isso? Galera Era para ir Esse monstro aqui Será sim Já começamos bem, né Dá para ver Que esse monstro Está certinho Igualzinho Original, né Óbvio Gente, olha para o som Desse bicho, galera Ué Ah não, mano Esse daqui está mais Engraçado do que assustador É literalmente Ao contrário O fantominho Era para estar as orbes Ao contrário do fantominha Mas não Estavam os fantominhas Ao contrário das orbes O que que é isso, gente? O barulho desse bicho Também é muito assustador Gente, olha só para isso Está muito da hora Esse fantom Nem sei se eu não ia chamar Isso de fantominho, né Mas está muito da hora Esse fantominho E agora Essa bola de pelo verde Aqui com duas pernas O que que é isso? Eu quero muito ver Como que é esse monstro No My Singling Monsters Normal Gente Olha para isso, galera Olha a diferença É, ou esse monstro Que já era assustador Normalmente Para falar a verdade Mas mesmo assim Ainda ficou muito assustador Cadê a cabeça do bichinho? Ué Tá, galera Aqui está tudo normal O único problema É que esse bicho Não tem cabeça E eu acho que ele não tinha Oito pernas Normalmente Gente Que bicho feio Sério O pior é que o som dele É bom, gente O som dele é legal Só que Ele é isso daí, né Galera Nem sei se dá para chamar De monstro Olha o mamutinho Galera Esse mamutinho Está diferente, né Meu amigo Cara Que doido O dedo enroscado agora Mano É muito louco Esses monstrinhos Galera Sério Mano Esses monstros aqui São muito da hora Gente Sério Olha para isso Galera Os bichos sem olho Que que é isso, meu Eite Esse daqui eu não tinha visto ainda Agora o TJ Mano Por que que está ao contrário, meu Por que que ele está com cabeça de som Isso daqui é mais engraçado Do que assustador, galera Seria mais engraçado Se tivesse as cabeças dele Assim do lado Seria louco, hein, gente Porque a caixa de som Está no lugar da cabeça Está tudo Eu tenho que continuar assistindo isso mesmo Que que é isso, meu Deus do céu Eu ia falar Cara, está tudo normal Só está cheio de Só está cheio de monstrinho Aí Vire isso daí, galera Ah não Que tem pior Ah não Não, mano Não Cara, eu já estava achando isso daqui O pior de todos, né Óbvio Aí Eu dou play no vídeo Eu espero só um pouquinho Mano Que que é isso Que que é isso Acaba, pelo amor de Deus Esses monstros Estão muito assustador Agora, gente É todos os monstrinhos juntos Vamos ver com o que fica essa música Vamos ver se vai ficar pelo menos Uma música legal, né E não assustadora Será que tem essa chance? Ok Está da hora, hein Cara, esse dragão aí é muito bom O som dele Junto com o fantôminho fica perfeito, galera Que da hora Cara Que doideira, gente Mas, cara A música fica muito massa, tá, gente Mesmo sendo muito assustador Fica muito da hora E calma aí, galera Aqui tem mais, beleza Nós vamos ser mais monstros assustadores Só que do lado vai ter a versão pateta deles Galera O cornuceno é muito assustador Sério Só que do outro lado Parece que ele parece ser muito engraçado Olha só pra isso, galera O que é isso? Eu nem conheço esse monstrinho aí Mas já sei que ele é assustador agora E o engraçado, gente É que o outro lado é de Credbox Outro jogo que eu gravo Galera Vocês já deixaram o like no vídeo? Se ainda não Deixa aí, por favor Que vai me ajudar muito Beleza? Como assim? O Gangle agora é de pop-click Galera, eu tô bem aí, gente O Gangle de pop-click time Do do bateiro O que é isso? Agora eu mostro o que bate nas pedras Esse daqui não tá assustador não, gente Só tá em realismo Esse daí eu não tinha visto não, galera O que é isso? Gente, a U-Box agora É como assim? A U-Box Meu Esse daqui é legal, gente Mas é assustador também O baquetador, gente Ele tá assim, ó O Puget Pillar Olha que louco Que da hora, gente E o outro lado? Muito assustador E agora essa aranha aí Que eu não gostei nada dela, viu? E esse daí? Por que que eu achei o desnome aqui? Que que é isso? Tem de nada, gente Caraca, olha os Maly Critters Agora de um lado E do outro lado Os monstrinhos super assustadores O Catnap até, gente Que isso? Que legal Nossa Esse daqui é um dos mais legais Até agora, gente Agora, moço Tá, peraí É só pra que eu lembro Do som dele E eu achei legal Legal esse daqui também, hein, gente? A POP! Parece um rato, galera O que que é isso? Outro Robots O Dog Day Que? Galera Esse tá muito massa Sério Mas também tá muito assustador Olha só pra isso Agora o box é boa, gente O que é? Que legal Os monstrinhos de Pop Playtime Que louco Agora a música 1 Eles vão fazer música agora, gente Com os monstrinhos que tem O de cima vai ser Dos outros monstrinhos engraçados E embaixo vai ser Dos monstrinhos assustadores Mas os dois lados São assustadores, gente Gente, não dá pra entender Muito bem O que que tá acontecendo Mas até que tá ficando legal A música Tá, deixa, galera Não tá legal, não Só tá assustador Eles colocaram tudo junto E foi isso que deu Agora o Pug e a Piel Era em cima Ó, isso daqui parece Legal, hein Os Smiley Critters O DJ A Moby Moby Legs Esse bicho aí Que eu nem sei o que que é Os pianistas Olha pra isso, gente Eu tenho que falar alguma coisa Galera Vocês podem falar Que isso daqui é tudo Menos uma música, gente Olha só pra isso O que que é isso, galera? E ainda tem o terceiro som, galera Ó Isso daqui é tipo uma música Só que ainda não dá pra considerar como uma Gente, que que é isso Meu pai amado Olha só pra isso Muitos, hoje nós viemos aqui no bot de Creed Box Porque os monstrinhos de Bicycle Monsters agora estão de terror É isso mesmo Galera, nosso primeiro monstrinho aqui É o Cabeçadura E, gente, se isso daqui já tá assustador, galera Eu nem quero imaginar os próximos monstros Aqui estão os monstrinhos que a gente pode colocar E tem bastante coisa assustadora E nessa outra página aqui que eu tenho Tem a história de cada monstro Eita, gente Que doido Tá, agora vamos testar Ó, aqui o Cabeçadura A gente já viu como ele é Agora o Cerebrother Nossa Como que ele foi ficar assim, meu? Tá, e ele faz o Normalzinho Aqui Esse som até que não é tão assustador assim E na história disse Que Deu meio ruim pra ele Porque ele acabou participando de um incêndio dentro do apartamento Que triste, galera O nosso terceiro é o T-Rox Meu Deus do céu Gente, olha só pra esse bicho Eu não gostei, não Ele é o mais assustador até agora Com certeza E como vocês podem perceber Todos os outros personagens estão assustadores também E galera, a história dele é mais assustadora ainda Porque ele era como se fosse uma estátua dentro de um museu E até que descobriram que tava saindo luz dele E ele tava vivo ainda E quando forem perceber Ele acabou morrendo alguns instantes depois De começarem a investigar essa estátua aqui Que doideira, gente Caraca, e esse monstro aqui? Será pra ser um arbusto? Meu pai amado Eu não quero nem ver a história desse bicho Tô brincando, eu vou ver sim E esse monstro aqui Ele acabou numa briga E ele ficou desse jeito aí Que não tá nem um pouco legal E olha só Esse daqui é o nosso último monstro Daqueles que vão fazer os sons assim Caraca, o som desse monstro aqui é legal, hein? É o mais legal até agora Nossa, ele foi parte de um experimento que falhou, galera É, dá pra ver que falhou, né? Pelo amor de Deus Olha só como que esse bicho ficou Agora vamos colocar todos os monstros das batidas Pra gente ver como que fica todos eles juntos Caraca, galera Fica legal os cinco juntos Tá, agora vamos passar pro próximo Ah não, mano Cornucelo não Olha só pra esse bicho Meu Deus do céu Ele não gostou não Vamos ver como que fica o seu do próximo então Esses daqui são os monstros da melodia agora Esse daqui é o dedo enroscado? Caraca, galera Ele ficou bem diferente, hein? Não, esses daqui são os monstros dos defeitos Perdão, gente E aí, gente A história desses monstros aqui São bem pesadas E eu acho melhor eu nem contar pra vocês Vamos ver o próximo monstro Caraca E é aquele bicho que faz o... Eita, galera Que que é isso, meu pai amado? Ô, esse bicho aqui é o pior de todos Com certeza Galera do céu Já vou tirar ele que eu não gostei não Caraca E esse daqui então Por último é aquele abelha Com certeza não é mais uma abelha Tá, ele dá um pulão Não é pra dar muito assustador, não Agora vamos colocar esses cinco Que a gente acabou de ver juntos Pra ver qual que vai ser o som que eles vão fazer Ô, gente Fica legal Caraca Que duido Já pra fazer uma música muito da hora Que isso deve ter, hein Ô, ficou legal O cornucelo eu acho um dos mais importantes Pra fazer a música Vamos tentar fazer uma aqui rapidão Ué, gente Dá pra fazer uma música muito legal Com esses monstros até agora Eu tô muito ansiosa Pra ver os próximos Pra gente conseguir fazer uma música muito top Olha onde eu acho aqui Eita Galera Agora parece que tá só os monstros etéreos Ó, o fantôminho Meu Deus O que aconteceu com esses monstros, gente? Meu Galera E aqueles bichinhos lá Os passarinhos Coitado deles Tá, eu não gostei muito do som deles, não E agora eu te mostro aqui Ô, o som desse daqui é da hora já, hein E olha o jeito que ele fica olhando pra nós Eu não quero não, gente Muito obrigado Já vou tirar ele e colocar o próximo O que aconteceu com o Riff? Eita Da hora também E agora é só um mamutinho Tá, não Não vai ficar legal se eu colocar isso daqui Ô, mamutinho da hora Não vou falar nada E agora? Ah, a bambolina Ah, finalmente um monstro decente Gente, que eu tô precisando da bambolina, galera? Meu pai amado Ah, o pintinho piu Pintinho piu Ah, esse daqui é legal, gente Esse daqui não é feio, não? Caraca, gente Que doideira E agora é o tambor tronco Galera O que aconteceu com ele? E agora que a gente viu todos os monstros Vamos tentar fazer uma música bem legal com esses daqui Mas, cara, esses monstros aqui Tão muito malucos Meu Deus Não, isso aqui é ruim Calma aí, gente Dá pra fazer uma música muito legal com esses monstros aqui Só que é meio difícil Porque como não aparece muito bem a imagem deles Não dá pra saber qual monstro é qual Mas, gente Que coisa da hora É um monte de terror Que as músicas da verdade são muito boas Eu acho que as que eu mais gostei Foi a do Geod A do Cornocelo Que também ficou muito boa A bambolina ficou da hora também Porque você pensa que é um bicho fofinho de boa Até isso acontecer Ó, esse daqui dá pra saber que é um monstro muito doido Caraca, galera Que doideira É, gente Essa foi minha tentativa de fazer alguma música com esses monstros muito doidos aqui E aí, seus mitos, beleza? Hoje nós viemos aqui no Incredibox Porque eu tenho um mod aqui, galera Na minha mesa Em que ele é muito bom E é um mod de terror E o nome dele é Count do Incredibox Incredibox, né, gente? Não, não, não Imagina em Monsters 2 Olha só Inspirado por Mandela Catálogo Parece que você tá dentro de uma televisão mesmo Olha que massa, galera Tá, vamos começar a colocar os bichinhos aqui Que tem muita coisa pra gente colocar Tem até o Intruso O Mike Tipo 3 Esses olhos aqui Um outro olho Mais olho Mais vidro Mais janela Sei lá o que Tá, vocês já tão vendo que esse mod aqui vai ser muito bom, né, gente? E eu vou deixar sem essas estáticas aqui Porque eu acho que dá pra gente ver o mod melhor Mas quem prefere, quem prefere, né? Vamos colocar primeiro esse carinha da gravadinha Porque eu tô muito ansioso pra ver como que é o som deles Ok O som é maneiro, hein, gente? Esse daqui é o mais normal que tem até agora É, também é o primeiro, né? Mas esse daqui é o mais normal que a gente vai ver, provavelmente Ele só faz isso daqui, ó E o próximo que parece uma marca de roupa, galera Caraca, gente, a música é muito da hora desse mod Seria um... O próximo é uma porta Não entra não, bichinho Vai ficar aí na tua, de boa Fica aqui na minha, tá bom? Caraca, galera Olha que massa Vamos colocar os três juntos Caraca Mano, é muito massa a música desse mod Vamos colocar esses pregos aqui agora Oh, é legal, hein, gente? Por que que essa massa tem... É pregos? Eu sei lá o porquê, né? Mas é muito da hora O que mais dá medo até agora Parece que, ó Esses daqui são uns sobreviventes E vai ter, tipo, uma mistura de sobreviventes E uma mistura de monstros Esse daqui é um dos monstros E esses daqui são uns sobreviventes Eu vou colocar eles separados, assim, ó Tipo, esse daqui é monstros Esse daqui é sobrevivente Assim vai Vamos ver esse daqui do curativo agora, galera Eu acho que é outro sobrevivente Olha a cara dele Caraca, que massa, galera A animação desses personagens é perfeita E agora, assim, tipo, três aqui Meu Deus Gente, olha pra isso Olha, ele gira Não, mano Tá, ó É assustador, mas... Mas o girar é a minha forçação, né, gente? Mas é maneiro o som dele Olha que massa, cara Cara, é muito legal esse mod, né? Gente, sério Olha pra isso, galera Olha a animação desses personagens E esses olhinhos agora, gente Por que ele não tá olhando fixamente pra mim? Não gostei, não Vou pular Tô brincando Vamos ver Gente, o que é isso? Como que eu faço música com um cara que fica assim, ó No microfone? E esse chapéuzinho aqui, galera? É um cara triste Ó, mas, ó Dá pra fazer uma musiquinha legal com ele, tá? Ó, que massa, cara Mano É muito legal, galera É muito legal Ó, tem mais um olho aqui, gente Quanto olho tem nesse negócio, gente? É um cara Calma Eu tirei ele sem querer Tá, ele vai ficar só olhando pro lado, assim Sem fazer música nenhuma O som dele é um Ok, eu acho que dá pra trabalhar com ele Fazer uma música legal Pensando bem E agora um telefone Como que o telefone faz música? Pota É legal o microfone Dá pra... O telefone, na verdade, né? Dá pra fazer uma música da hora, gente Se liga Ó, dá pra encaixar ele na música Pra ficar da hora Como vocês viram Ó, dá pra encaixar todo mundo Cada um tem o seu papel na música Isso que é da hora, gente Agora vamos começar a lista de baixo Mike Não, gente Não, gente Eu me recuso Que isso, cara? Nossa O som dele é muito maneiro Cara Vamos colocar isso do chapéu junto Pra ver se ele se encaixa É a moça, na verdade Gente, encaixou demais Fica muito maneiro Deixa eu ver o som dela sozinho Calma Maneiro, gente Maneiro Esse daqui parece um vidro Continuando Continuando Cara Que massa Como que eles não erram Em um som desses monstros É tudo da hora, gente E agora esse daqui parece Dente de vampiro Cara Olha pra isso, cara Eu nem preciso falar nada Olha pra essa perração aqui É melhor você colocar a máscara, cara É mais bonito, sabe? Eu tô ansioso pra ver esse intruso aqui E galera Se vocês gostam de vídeo de Cratebox Deixa o like aí no vídeo Porque me ajuda muito E assim eu vou saber Que vocês gostam desse conteúdo E eu trago mais, beleza? Passa todos os likes agora O quê? Senão eu vou cair em vocês Galera, me ajuda Passa todos os likes pra ele, galera Não Não Eu vou tirar Passaram o like Exato E agora, galera Esse intruso aqui Olha pra ele É realmente um intruso Cara É sem palavras Pra esse mod aqui, gente E essa daqui parece um livro agora Ok Ok O mic é muito bom Sério Esse daqui, ó O mic E esse carinha aqui Que canta também É muito da hora Eu quero ver esse rádio agora Cara, é muito legal Eu me recuso, gente Obrigado Cara, ó É uma seta pra cima O que você espera? Tipo Sei lá Um robô Que aparece as setinhas aqui Sabe? Mas não Olha o que que é Agora uma TV Eu acho que a TV Não vai ser tão ruim assim Calma Nada vale o risco E uma janela Espera 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 Ué, esse daqui é legal também, gente Daorinha, viu? Mas o mais legal de todos É esse daqui Ó, agora os mais assustadores juntos Vamos ver no que que dá Ó, olha pra isso E os mais assustadores São os que tem o melhor som do jogo, gente Olha que massa Muito legal esse mod, galera Sério Muito bom mesmo Galera Hoje nós viemos aqui Pra jogar um dos mods de terror Mais assustadores De Friday Night Funkin' É isso mesmo, gente Hoje nós viemos aqui No mod do Vendrowed Que é a mesma coisa Que o cara afogado Bem afogado Ele tá bem afogado Afogado Ele tá bem afrodite Tô brincando, gente Ele tá bem afogado Afogado Afogrado 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 Mano Pelo amor de Deus Tá, ele tá bem afogado, gente Vamos lá Eita Olha só Ele apareceu aqui, gente Ele tá bonzinho até agora Tá muito alto som, meu pai amado Ei, nem vale Não vale, não vale Eu não tava com as setas prontas Pronto, agora sim Gente do céu Que isso Esse bicho tá muito assustador Logo no começo da música Já, véi Oh my god Olha só pra isso Gente, esse mod Tem tudo pra ser muito assustador Cara, olha pro rosto dele E na história dele Se eu não me engano Ele foi afogado Ele foi afogado Eu não consegui falar Ele acabou se afogando E deu nisso daí Ele ficou muito malvado É basicamente isso Vixi, gente Tá acontecendo Pra não ficar difícil, hein Eita Por que o metal tá piscando? Tá de feedback certa, jogo Mano, para de piscar a tela Que agonia Cara, olha pro rosto dele, galera Isso tá muito assustador já Mas calma Que dá pra ficar pior Eu vou atirar só de precaução Que ainda tem 5 segundos de música E eu tô com medo De alguma coisa ruim acontecer Tá, e aí? Ele começou a cantar Que nem um maluco É, Ben Eu tenho uma notícia triste Para te falar O boyfriend não está encurralado Por você Você está encurralado Pelo boyfriend Bicho, Ania Essa música aqui Tá bem mais rápida já Eita, nós Agora vai vir seta Que não dá pra apertar É sério isso? Você vai ter uma vida terrível Ele falou Tipo isso Não, você tem um fardo terrível Agora sim Eita, nós Gente do céu E aquela montoeira de seta Que apareceu Eu nem estava pronto Para aquilo Tá, agora vai, gente Tá, mano É muito difícil Esse combão Mas eu consigo, gente Calma aí É só botar essas teclas aqui E tentar não apertar As amarelas Tá, agora foi, gente Cara, o problema É que nem assim Não é aquela montoeira De seta amarela Mano, meu de questão Não é problema Daquela montoeira De seta amarela Que aparece E sim É que até ela Fica tudo churiscando Assim Daí fica ruim De diferenciar O que é qual Entendeu Do que você deve apertar E do que você não deve Foi quase, gente Foi quase Passei Cara, começa a ficar Muito difícil Agora no final Galera Ó, eu vou deixar O bot jogar Aqui pra mim Rapidinho Pra poder passar Dessa fase Que tá realmente Muito difícil Olha só pra isso Galera Que doido Cara, é muita seta Meu Deus Ele não erra uma Olha Meu pai amado Nunca que eu ia conseguir Fazer isso Você não deveria ter feito isso Vou jogar a partir de agora, gente Ah não Sai fora Cara Começa a aparecer Mensagem Na frente da tela Como se não bastasse Olha só Pra isso Eu vou responder As mensagens Pra ajudar o bot Meu pai amado Conta Acabou a música Meu pai amado Não paro Deve ser Mensagem Gente, tá bugando tudo Você não deveria ter feito isso E agora? Eu não consigo andar Ah não, mano Eu tô andando Com o boyfriend Cara, vai ter muito Jumpscare agora Eu tenho certeza disso, gente Tá, agora eu viro pro lado E continuo andando, né? Oh my god Até eu encontrar o Ben E aí, o que acontece? Hello boyfriend Você fez um erro muito ruim Eu vou fazer você pagar Você não sabe como que se sente Estando afogado Não sabe? Você vai descobrir agora Quê? Mano, ele fez assim Pro cara Gente, o que tá acontecendo Com ele? Gente, o que tá acontecendo? Galera Meu pai amado Quatro minutos De música Olha só Pra isso Ele tá nadando Enquanto tem esse bicho aí Seguindo ele Meu Olha pra isso Forte boyfriend Eu sei que você consegue Meu Aperte espaço Ah, foi Caraca Que legal Ó, eu não posso deixar ele afogar Eu tenho que apertar muito espaço Pra não afogar Foi Gente, que loucura Meu Não, não, não Seria afogado Boyfriend Gente, boa Meu Deus do céu Cara Esse bode é muito louco Cara O engraçado É que ele tá nadando Enquanto canta O bicho aí é bom mesmo Gente Meu 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 Pai Amado Olha pra Esse bicho Cantando Como que vence disso Calma Vai A gente consegue A voz dele é muito linda É sério Galera Galera Eu acho que eu vou ter pesadelo Essa noite Com esse bicho E agora Por que que desligou a fase do nada Meu pai amado Tá, eu já voltei cantando Mas ainda não tá aparecendo nada além das setas Eles tão cantando na escuridão E aí, gente Meu pai amado Peraí, quem é aquele? Nossa, eu bem Caraca Eu acho que é ele Olha, lutando pra não afogar Agora tá até me deixando triste Essa música, gente Que doido Galera, meu jogo crashou E disse Nunca mais volte Olha só pra isso Tá bom Então, né Pop Playtime Capítulo 3 Lançou com o catnap assustador Um hacky-hacky gigante Que sai dentro da TV Um monte de desafios sinistros E uma professora Que ninguém quer ser aluno Galera, muito obrigado Por estarem aqui No meu novo canal E por deixar o like Diz aí pra mim Qual o melhor personagem Desse capítulo Hoje nós vamos aqui Vê aqui Esse gatinho lindo Maravilhoso Que tá olhando pra mim E, gente Esse daqui é o primeiro vídeo Do meu canal novo, gente E agora é só a gente jogar Não tem o que eu enrolar, galera Eu vou ter que jogar De um jeito ou de outro Bora Que horas são? Hora de brincar Dá Sorria Todo dia Que legal, gente Peraí É o mesmo trailer Que a gente já tinha visto, galera Ou será se vai mudar alguma coisa? Tá, e aí? Ah, vai aparecer O nosso queridinho gatinho O vento é muito assustador Eu não consigo dormir Vamos ficar bem, pessoal Eu prometo A vantania sempre passa Em algum momento E aí Nós chegamos O nosso super gatinho Preferido Tá, ele não Não é preferido, não, gente Ele não é nem um pouco legal Olha só pra esse bicho Catnab Por favor Não sentiu-te a dormir Aí ele solta o bafo Da manhã De quem comeu Três hambúrguer de alho Aí eles explodem nossos ouvidos E Isso daí acontece Vixe, gente Que doido Todos conhecem Huggie Wiggins Pop Playtime Mas suas crianças Estão seguras Com o último brinquedo Da PopPlaytime.co Vocês viram aqui Os Smiley Creators Da Playtime.co É uma série limitada De desenho Pensada para celebrar O lançamento dos brinquedos De mesmo nome Mas ambos agora Enfrentam a repercussão Gerada por um novo membro Importante do grupo Este É o Catnab Gente, ele tá O menor boca dele E como os outros Na mesma linha Você puxa a cauda dele E Solta um ar Parece bem inocente Entretanto Pais do país Passaram por Pesadelos estranhos E até violentos E ao lado deles Seus pequenos Catnaps Sorrindo E agora Com o crescimento Dessa controvérsia O recalde Todos os brinquedos Do Catnab Na linha Dos Smiling Creators Sua imagem For removida De todo o material Promocional Mas o dano causado Vai desaparecer Fácil assim A causa exata Desses incidentes Ainda é desconhecida Só uma coisa Parece assertivamente Certa Suas crianças Suas crianças Não estarão Seguras Com o Catnap Quê? Ele é um catnap? Não tô entendendo mais nada Meu Deus do céu O que é isso? É o King Kong? Oi galera Eu tô aqui do lado Do Dudu É o catnap Ah não Ele tava segurando a gente Esse aqui do lado Sou eu E ele mandou a gente Aqui pra baixo Mas e agora O que que eu faço? Ih, morreu Ué Você morreu? Sei lá Gente, que doideira Ah não Será aquele bicho Aparecer dali? O que que eu faço? Ah, por aqui O que que tá acontecendo? Isso tá muito confuso Olha só gente Tá tudo sendo esmagado aqui Ih, esse daqui não anda Ah, eu provavelmente Preciso descer aqui embaixo Talvez Ah, aqui em cima Boa Eu posso me levantar Ah, e agora? Eita Vou ter que fazer parkour Gente Ó, esse daqui vai descer Beleza, gente Pode subir aqui em cima Tá certo Agora esse daqui vai descer Subir Aí vai descer também Agora eu passo por aqui E agora Ah tá Eu tinha que ter pulado ali Mas tudo bem Que agora eu progredi E eu tô aqui em cima Eita Que isso? Tá chovendo ketchup Será seu bapho do catnap? Ele deve tá babando A gente começou o jogo Muito tenso já Eu acho que eu tenho que passar por aqui Mas eu preciso arrumar Um dia de tirar Essa porta do caminho Ah, eu consegui abrir essa porta Caraca Tá, abri essa outra porta E agora a gente tá nesse lugar Muito macabro Tá, salvou o meu jogo Se salvou o jogo Não é coisa boa, gente Tá, eu tenho que ser rápido Eu acho que eu entendi Vai, 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 vai Boa Tá, passei Se salvou o jogo É porque vai dar coisa ruim Entendeu? Vai Não, não Boa O catnap ali Volta aqui seu gatinho pendorreiro Eu vou te dar uma lição, mano Eu vou te dar a lição que você precisa Aqui, ó Ó, tá vendo essas minhas mãozinhas? Elas vão te dar tapas na sua cara Ó, vamos puxar aqui Espera, se alcança Alcançou Beleza Gente Eita Tá, o catnap subiu por aqui, gente Ainda bem que eu vou pelo lado contrário Tá, eu tenho que continuar pelo outro lado Eu tenho lembranças de uma aranhinha Que cantava a musiquinha Vocês lembram dessa aranhinha, gente? Ela não era divertida, né? Aqui, ó Boa Tá, o que exatamente que eu tenho que fazer por aqui, galera? Ah, foi aqui que ele me colocou Esse pendorreiro Tá, o que que eu tenho que fazer agora, gente? Eu consigo tirar esse carrinho do caminho? Pera, tem alguma coisa aqui dentro É uma bateria Agora eu coloco essa bateria na tomada E agora eu preciso da outra bateria Onde é que ela tá, será? Cara, tá muito escuro pra esse lado aqui Não dá pra ver nada Onde que tem a segunda bateria, galera? Beleza, encontrei a outra bateria E agora a gente consegue ter acesso a essa porta aqui Que foi da onde ele trouxe gente Aperte aqui Um elefante sempre se lembra Quer saber o que eu lembro sobre você? O que é isso? O cara mais ouviu você não, mano Tem um telefone tocando Onde? Eu acho que tá aqui dentro Só que eu não consigo abrir essa porta Eu queria poder chegar até lá Ah, eu acho que eu entendi Eu preciso trazer a eletricidade de cá Pra cá Cadê o telefone? Pega Peguei Ei, tá me ouvindo? Caraca, gente A gente conseguiu conversar com outro humano Eu não quero que eu morra Então eu vou te ajudar Dá só uma olhada Veja esses tubos aí na parte de trás da parede Pronto Ah, ela me deu uma bateria pra abrir a porta Gente, que da hora Que legal, galera Pelo menos a gente vai ter a ajuda de alguém Nossa, foi aqui que a gente bateu o trem É, foi aqui onde o Catnap me achou mesmo Eu sei que você provavelmente está furioso com a Poppy Por não te deixar escapar Mas ela precisa de mim Nós precisamos A gente é a nossa missão? Como assim? Ela disse que ela vai salvar muitas pessoas Incluindo eu E eu tô bugando todo o jogo Eita O versário tá logo aqui na frente É o lar do Catnap Antes tinha oito deles Agora só tem ele O versário é a igreja dele O campo de caça É melhor você andar logo por aí Vamos manter contato O nome dela é Oli Gente, que legal, galera Ó, a momi aqui Agora a gente vai ter a ajuda de um outro maninho feliz Pra nós ajudar Eu espero que ela não nos traga que nem a Poppy, né? Não sei, gente Isso daqui tá tudo muito confuso Ó, tem uma tela aqui cheia de TVs E elas estão sendo carregadas Pera Aí, boa, deu pra passar O que eu preciso fazer aqui? Bate aqui, amigão O que? Deixa eu ver o que que eu fiz Ah, minha mão vai parar ali Entendi Ah, dá pra me girar assim Tá, mas pra que que eu vou precisar disso daqui? Talvez pra encostar ali? Pera, eu não tô entendendo nada Calma, vamos colocar minha mão eletri... Meu amigo Tu tá todo elétrico Eu acho que eu preciso eletrizar aqui, né? É provável Quê? Tá, sei lá como que eu fiz isso Eu só fiz isso Tá ótimo Só funcionou Só deu certo Era mais fácil eu só fazer isso daqui? Ah, não dá Porque minha palma só fica eletrizada por pouco tempo Ah, agora eu consigo passar por aqui Não, gente Pelo amor de Deus, cara Não era só passar por debaixo desse negocinho aqui? Pois é Ou pular por cima, né? Tem que usar mais a cabeça, gente Ó, tem que ter o mindset Calma, ó Tem um botão aqui Ei, eu sou o Kiki Chiquin Quer sair e dar uma volta? A senhora parece ser bem legal Eu nunca estive do lado de fora Você vem junto comigo? Eu tô com medo Ó, deixa eu ver Tem uma alavanca aqui, ó Apertei porque eu sou curioso Só que ela parece não tá funcionando Ó, eu já sei Vou apertar os dois E agora? Aí, boa Que ninguém entra dentro desse trem Nossa, mas ele parece que tá bem enferrujado Olá O Ed Lodwig Quando você olha para o mundo todo hoje O que o Master Mark pensa que ele precisa? Eu perguntei isso certa vez Dinheiro, não quer o bastante Compreensão, eu nunca consigo Fé, pois o homem comum a perdeu Cada resposta era diferente E eu nunca consigo ver alguma verdade em todas Mas acho que... Eita, gente O que que tá acontecendo? A gente vai cair Ah, continua por aqui Entendi Ah, mas nenhuma delas traz um sorriso ao rosto Um sorriso é esperança Um sorriso é amor É compreensão Gente, esse lugar tá tudo muito macabro E não tem nada mais gratificante do que a alma do homem Do que... Será a luz que acende suas esperanças e sonhos Pois apenas pelas esperanças e sonhos Podemos criar um mundo melhor Gente, onde é que a gente vai entrar, meu pai amado? Afinal, essa companhia e brinquedos Não são nada sem as crianças Essas crianças merecem sorrir Elas merecem amar A gente vai entrar no gás do Catnap, não! Não, pera, isso não era o gás do Catnap Tá tudo bem Por isso é prazer que eu anuncio como fundador da Playtime com... O berçário Olha só, gente, o berçário aqui Nosso pequeno fanato local Mas não é só isso É uma escola, um parquinho, um lugar onde se encaixar Nosso pequeno ecossistema particular sobre a superfície Dedicado em cada centímetro um detalhe A garantir o sorriso de uma criança Os professores, os conselheiros, os pais e as mães Até que chega um momento que tudo isso vem em você Que o nosso berçário traga alegria, inspiração e sorrisos a todos que entrarem por essas portas É isso? Pois é que ela tá no sentido da vida Se não, o sorriso Caraca, a gente chegamos aqui no berçário É, aqui é o lar do Catnap Como que ela tem no telefone? Sou eu de novo Oi, sou eu de novo de novo Você tá ouvindo? Sim É em português, né? Tem um quarto bem legal lá Que liga literalmente o berçário inteiro Que legal Eu posso te dar a chave lá pra baixo A gente provavelmente vai ver ela daqui a pouco, gente Essas escadas que levam ao berçário Ah, aqui, encontrei, beleza Não, pera É aqui? Aí, eu sou o Kiken Chicken Tá bom, eu não quero conversar com você, Kiken Chicken Não é com você, buba Não é com você, Craft Clown Aí, ó Aí, gente, boa Eita, que que é isso? Galera, que lugar é esse, tá? Aqui dá pra ligar tudo, beleza? Só precisa usar uma forma de fazer isso Porque tem vários olhos aqui, mano Dá pra abrir essa porta? Provável E deu Eu preciso colocar alguma coisa aqui, provável Ah, ela me deu a chave Verdade Então você pegou a chave Agora a pergunta que você deve estar se fazendo é Onde eu uso ela? Vem, volte lá fora E você deve achar uma porta À esquerda do bondinho que você tomou pra vir pra cá Beleza, uma porta à esquerda do bondinho que eu tomei pra vir pra cá Provavelmente é pra cá Entendi Aí, consegui abrir essa porta agora Eita, que lugar é esse, gente? Cara, esse daqui não tá com cara boa, gente Nossa! Eita! Aham De fumaça vermelha Agora tá indo tudo pra direita Nós precisamos fazer a fumaça vermelha ir pra esquerda É assim que chegamos a ele A máquina deve ter algum mecanismo de segurança que você vai ter que encarar Mas você consegue Eu te ligo quando acabar Beleza, olha e valeu Que da hora, galera Calma aí, deixa eu apertar esse botão aqui Ah não, pera Eu preciso da bateria primeiro Ele precisa ir pra lá Não pra direita, entendeu? Que eu acho que é por aqui que ele tá vindo Ó, tem um botãozão gigante aqui Só que a gente precisa arrumar a energia primeiro pra poder mudar Ó, o áudio do catnap Essa eu quero ouvir Não faz barulho quase nenhum, gente E essa máquina aqui, estraçalhadora de pessoas? Uma barata? Ih, por que esse lugar tá cheio de barata? Que nojo! Toma essa! Eita, noja Esse lugar tá cheio de barata Ó, tem uma bateria aqui E o engraçado é que a gente só joga a bateria Ó, 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 se liga Não, pera Calma, eu vou conseguir Eu acho que eu tenho que subir por aqui Eu vou levar essa bateria só por percalção Ó, aqui nós é ninja em pegar a bateria, gente Ó, ó, ó Nossa! Tá, vamos colocar aqui E agora a gente tem acesso a essa portita Caraca! Eu consegui mãozinha nova! Mano, que maneiro! Tô meio que sem uma fita agora Deixa eu tocar ela aqui pra ver Ó, vamos ver o desenho Provavelmente vai tá falando sobre a minha nova mãozinha Grabpack 2.0 Protótipo funcional Ela vai ter um fio maior Interessante O problema é que essa tá bem quebrada, né? É fácil mudar de mão Verdade O protótipo tem jato de ar? Como assim? Para quebrar grandes caídas Mas cuidado onde você cai Eita! Eu não quero cair não Aí não, gente Nem todos os lugares são seguros para cair Oh my god! Olha só como que a gente usa Cara, isso é muito divertido Tá, provável que eu tenho que ir por aqui, gente Vai, 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 vai! Calma! Ó, ó, ó! Mano, eu errei Calma aí, gente Ó, ó! Ah, não! É pra eu cair aqui embaixo? Acho que não, né? Ah, não, pera! Isso é só óleo Eu pensei que era uma caída, véi Agora vai, agora vai! Eita! Caraca, galera! Aqui tá cheio do gászinho do catnap É aqui onde tá caindo todos aqueles resíduos Que ela falou Tá, mas e agora? Onde que eu tenho que ir? Ah, aqui, ó! Desce Boa! Tá, e agora, gente? Tá, eu acho que eu sei Calma Ó, eu vou aqui Agora eu puxo Calma, puxa mais Dá pra puxar mais? Não, puxa mais Puxa mais, não menos, jogo Foi Agora eu dou um pulão E... Boa! Ah, eu posso puxar esse daqui mais pra cá Beleza E agora eu sei Pulão! Boa! Tá Eu acho que eu tô indo pelo caminho certo Ah, agora a gente tá aqui dentro Tá, agora eu vou ter que fazer mais um puzzle Beleza Ó, esse daqui tá conectando ali Eu preciso ficar mudando as mãozinhas Pra poder passar por esse desafio Será que eu consigo? Eu não consigo encostar ali O que que eu faço? Eu acho que eu tenho que subir lá em cima Calma Não é um Agora Eu mudo a mãozinha Ativo ali Ué, eu ativei? O que? Ah, tem um lugar pra pular Calma Isso é muito confuso, galera Tá, parece que eu preciso ligar aqui Beleza Onde que eu posso colocar a minha querida mãozinha pra ir? Provavelmente seja pra lá Ah, ali vai ligar a energia Calma aí Será que eu tenho que fazer uma super... Não, não dá pra fazer isso Ô, galera Por que que vocês tão falando pra mim Preparar tanto que vai ter de eu buscar, gente? Vocês tão me dando medo Coloca a mãozinha aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui Ativa aqui Será que tá pra mim bater ali? Agora Ah, eu acho que entendi Calma Ué, por que que não tá indo, gente? Tá indo com a eletricidade Tá, e se eu virar isso daqui pra lá? E agora bater aqui É isso que ele quer que eu faça? Ah, tá Nossa Ó, aqui é muito inteligente, tá? Se liga Tô brincando Uhul Bora Passa por aqui agora Aqui é a pé Aqui é o Tommy Aperta o botão Ah, não Vou ter que fazer isso de novo? Não Agora já tá eletrizado E foi pra cá Tem que fazer isso de novo, gente? Tá eletrizando Tá indo por aqui Tá, eu acho que eu tenho que ligar esse daqui também, né? É, eu entendi agora Vamos ter que pegar a energia daqui de novo Só que como que eu vou fazer pra atingir ali? Ah, eu acho que eu entendi Aí, boa Tá, eu vou precisar pegar a energia Bater ali Não foi, porque eu vou precisar pegar dali, provável Aí manda a mãozinha pra cá Vai bater ali Bate aqui Oh my god Boa Agora vai ligar ali a televisão Calma aí, precisamos correr pra lá, gente Ah, tá sem sinal Eu não faço tudo isso pra nada Agora, pelo menos, eu consigo sair daqui Boa, gente Se liga Aí agora Mano, tá onde que surgiu esse bairro do nada? Gente, isso daqui tá estranho Eu consigo apertar o botão agora? Consegui, boa Parece que tá dando certo Agora vai trocar desse lado pra esse lado Será que o gás do catnap vai sumir daqui? Eita Por que que tudo ficou escuro? Olha, cadê você? Ah, tá, finalmente Olha, ele vai me falar o que que eu tenho que fazer Obrigado Alguém desligou a força Alguém que cortou a energia Enviou outra chave pra vocês Acha o gerador de emergência Boa sorte Ela me mandou outra chave Aonde que ela me mandou outra chave? Mano, olha só Qual que eu não vou ficar ansioso? Há uma hora atrás Só me mandando Se prepara, Dudu Vai ter Vai ter A chave está na estátua É só você não ler os comentários dizendo Se prepara Mano, tudo bem? Ok Beleza Caraca, tá tudo escuro agora Cortaram a energia total O que que é isso? A vila dos Smurfs? Tá, tá Na estátua, né gente? Mano, prepara, Dudu Se prepara, Dudu Para de ler os comentários Da galera dizendo Se prepara Vai, vai ser tranquilo Sobre a estátua Onde que fica sobre a estátua? Sobre a estátua 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 Aonde que tá essa estátua? Ó, agora o botãozinho dele não funciona mais Eu já fui por aqui? Ah, salvou Então eu tô fazendo progresso, eu acho Olha só, gente Quebrou tudo Eu acho que ela vai me enviar Outra chave no mesmo lugar, certo? Olha, a chave Aí Olha só, gente Boa Pra que que serve essa chave? Ah, eu tenho que ir no lar do celular Foi o que ela falou, né? O lar do celular Será que é aqui em cima já? Não, aqui foi da onde eu vim Oh, o Kate a Pillar Dog a Pillar Cata Pillar Cata Pillar Pug a Pillar Pug a Pillar, isso É aqui? Eita, ainda bem que não Eu não quero entrar aí, nem o Paul Ainda bem que não O lar do celular Eu acho que é aqui, gente Aí, boa Vixe, Maria Eu não tô gostando disso, não, gente O ar do catnap, não O que aconteceu? E agora, gente? Ah, não, mano Doors? Pera aí Doors? Gente Se liga na minha contagem Três Dois Um Pausa para respirar A hora de você lembrar Os momentos da sua vida Corre, Dudu Aí tem um Dudu 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 Se prepara para o Dudu Love A gente Ops Care Notícias trágicas Desta manhã Notícias trágicas Desta manhã Desde as 9h45 Autoridades locais Reportaram que o corpo Do garotinho Ah, tá Deu pra Ah, galera Que? Que? Confirmação oficial Da identidade da criança Encontrada em um quarto Do piso superior Em uma mala grande De viagem Oficiais no local Reportam que os restos Mortais Aparentam ter sido Adulterados Órgãos e ossos Importantes para a Estrutura do esqueleto Foram reportados Como desaparecidos Do corpo É desconhecido Até o momento Se essa extração Foi de fato A causa da morte Mano, eu vi a sombra De alguém ali, velho Seguindo eventos recentes Foi pedido a Playtime Que se manifeste A respeito da descoberta Isto foi o que Eles disseram Abre aspas Não há de ser nada Foi um grande homem E aqueles que o conhecem Afirmam que ele Não é capaz de violência Quem dirá uma Como dizem que fez agora Ele tinha um amor Profundo com crianças Eu tô ouvindo O que ele tá falando O rádio tá aqui As ações de quem quer Que tenha plantado Esse corpo Torne tudo isso Um ultraje ainda maior Estamos ansiosos Para limpar seu bom nome Não apenas Na visão do público Mas também da lei Fiquem ligados Para mais Mano, a galera tá falando O Dudu não olha pra trás E você tá olhando pra trás Tem alguém ligando Nesse quarto Cara, isso tá muito ruim Sério O que aconteceu com a tua voz? Eu tô dentro do quarto Aqui O que foi? Gente, vocês viram aquilo? Você precisa correr Como assim eu preciso correr? Momento Causa dramática Mano 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 Mano, pare de ficar preocupado Em olhar pra trás A galera tá te trolando Véi É as doors Piscou a luz Você tem que entrar no armário Cara, esse jogo é muito tenso Que barulho é esse? Que barulho é Falou que é o Rush Eu também acho O que é aquilo ali na frente? Gente Gente, o que é isso? Eu tô vendo dois alhinhos meio incomuns É o Huggy Hug? Vai pra frente, velho Pra gente ver É o Huggy Hug Vai atrás dele Corre Vai, velho O Huggy Hug Eu sou fã dele Pra onde que ele foi? Pra onde que ele foi? Cara Mano Isso daqui Dá muita atenção Mano Que raiva A gente fica andando em círculos Com esse bicho Por 30 minutos Que tanto tem pra se arrumar aí, cara Levante Levante Lá, 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 lá Vai mais perto pra gente ver Levante O que que foi aquilo, galera? Mano Mano Por que que eu tô seguindo esse bicho? Pra ver o que que é, gente Tá curioso Desceu alguma coisa gigante aí Mano Isso é muito as Doors, galera Muito Eles com certeza se inspiraram em Doors Pra fazer essa parte Tem uma TV Será que tem fita por aí? É o que eu tô procurando Aqui Aí Saudações colaboradores E bem-vindos ao seu primeiro dia aqui na Playtime Estamos certos De que nos dias que virão Vocês descobrirão que a sua nova família aqui Dará tanto amor e apoio Quanto sua própria família Fiquem à vontade para andar pelos corredores Sentem na bagunça pra comer Ou observem nossas crianças brincando e aprendendo com muita alegria Junte-se aos inovadores Onde os limites da ciência são continuamente ultrapassados Ou junte-se aos conselheiros do berçário Cuja dirigência e cuidado com nossas crianças Ajudarão a moldar um futuro melhor Espere e virá Agora, cada um de vocês tem sua parte Por que fechou tudo? Então, se você voltar amanhã Sentindo-se infeliz Por onde está Ou pelo que fez Não se preocupe Pois seu supervisor está aqui E ficará feliz em te ouvir Não tem nada só Se voltarem Anos depois Após sentirem o peso na consciência Que desçam a escuridão e a poeira E descubram o que eles pensam Horrores incompreensíveis Cada um deles Eu não consigo olhar longe Ó Talvez eles sorriam pra vocês De uma sombra Com as bocas cheias de dentes, carne e plástico Observando e esperando pacientemente Pela sua vez de serem recebidos calorosamente Ou talvez não te deem esse tempo Para descobrirem o seu lugar no mundo Que eles deixaram O mundo Que é deles Agora Sejam bem-vindos ao lar Mano Ah não Ah não Mano É um rock Mundo aqui Gigante E ele está correndo atrás de mim E eu não consigo correr Ele é muito rápido Por que eu não consigo correr? Não é Será que você está agachado Ou algo assim? Ele me pegou Que que aconteceu? Não tem botão de correr? Deve ter É que a gente queria ver o jumpscare Agora o Dudu foge Ah foi só um pesadelo Meu pai amado Sério isso? Gente que louco Dava pra correr galera? Que legal cara Olha pra esse lugar Olha o áudio da Mommy Long Legs É pra mim cair aqui embaixo? Um carrinho Eu quero usar de carrinho Ah se eu não vou O brinquedo vai Eita mas aqui está cheio de gás Eu sou catnap Eu não vou entrar lá não gente Eu acho que eu preciso pegar uma máscara de gás primeiro Não tem como entrar Não tem como sair daqui Eita Ah não Eu morri Tá e reiniciou dessa vez Eu não fui pra um pesadelo Ah a máscara Estava aqui na minha frente Eu nem vi Aperte F para equipar a máscara de gás Aí gente agora foi Ué por que eu não estou conseguindo mais? Ah porque o caminho já está aberto Aí boa Agora a gente consegue passar com tranquilidade Ah não não Aí ainda tem gás aqui Cara O que aconteceu aqui? Ah aqui foi de onde eu vim Eu não consigo abrir isso daqui? Consigo Boa Eu posso tirar a máscara aqui? Porque está incomodando a pessoa Posso Agora eu posso passar por aqui E abrir essa porta Mano esse lugar é gigante E aqui eu posso assistir mais vídeos Eu só preciso encontrar a fita cassete Dá pra mim passar por aqui? Parece que não Caraca essa porta está bem trancada hein gente O que é Kinep? Ele acabou de passar por ali Que maluquice Ele foi por aqui galera Ó parece que eu preciso encontrar bateria Se colocar aqui pra poder Ligar o gerador Esse é o gerador Caraca galera Eu vou ter que passar pelo mesmo lugar que ele foi Deixa eu ver se eu consigo encontrar alguma coisa por aqui Nossa se esconda Se esconda Se esconda escondido Eu consigo subir aqui? Tá consigo Boa Cara esse lugar inteiro está tudo rasgado gente O Kinep fez um estrago aqui Vamos garotinho Ah outra bateria Boa Quem quebrou um copo pra lá? Vixe Ué gente Cadê o lugar pra colocar as baterias? Tá por aqui Boa Coloca a chave Bateria E agora a gente consegue ligar Boa 50% E agora a gente pode subir aqui em cima Eita Tem um rastro aqui E aqui tem outro carro Nossa ele vai rompar por aqui Pelo menos é isso que a gente espera Eu tenho que passar pela ventilação? Será? Eu não consigo abrir Eu acho que eu vou ter que puxar isso daqui mesmo Bora Vai carinho Boa Tá eu acho que eu vou ter que ir junto né Não dá pra passar por aqui E dá pra passar só por aqui Boa O que foi esse? Agora a gente tá no segundo andar daqui Boa Ó que simice Ó tem um gerador aqui Outro ali Ó não A porta atrás me fechou Ó catnap Vamos querer parar de quebrar tudo Que você vê pela frente Por favor Ó parece que eu tenho que pegar energia daqui Só que isso daqui tá bloqueando o meu caminho Ah por aqui Boa Agora tem acesso ali Boa galera Tá e agora? Ué Ah ali ó Tá parece que eu vou ter que usar a minha super mão Boa E abrir a sua outra porta Catnap Não é o catnap aquele É outro bichinho É o uicinho do catnap É um uicinho fofo Eu já vim por aqui? Tem uma bateria atrás dele Ué Pegou Não mas eu gosto de você com os olhinhos Você fica fofo Não eu gosto de você com os olhinhos Volta Tá eu agora peguei uma outra bateria Que eu não faço Minima ideia onde que eu vou usar Ah tá Eu entendi É pela ventilação Ué mas eu tenho dois caminhos O catnap não caberia aqui Caberia? Uh O que é? Ah legal Eu consigo passar por aqui Mas não consigo passar por aqui Tá eu espero que aqui seja o caminho certo Por que que eu vou usar essa outra bateria? Eu já usei aqui Será? Ah eu tenho que usar de novo Entendi Aqui eu posso pegar a eletricidade Como que eu volto agora? Será que eu volto no mesmo lugar? Eu tô dando voltas e voltas Cara Cadê o catnap? Pra mim saber onde que tá ele Tem um outro carrinho lá dentro Será que é isso que eu tenho que fazer agora? Hoje assim Eu vou ligar as duas ali Calma Vai ligar a primeira Ah não dá tempo Tá foi Foi? É por aqui que eu tenho que passar galera? Ah será que eu... Eu acho que eu consigo pegar com as duas mãos certo? Não é só com essa mesmo Caraca Mas não dá tempo gente Ah pera Eu preciso colocar ali Entendi Entendi Calma Aqui Boa Por aonde agora? Nós devemos ir Será se pela ventilação? Aqui ó Tem outra ventilação Que é? Vir aqui foi um erro Eu acho que ele escreveu Mas não dá pra passar Então é só por aqui mesmo Ó tem uma cozinha aqui embaixo Uma geladeira Ventilação É igual Assusta Ué mas aí eu voltei pro mesmo lugar Que eu tava Meu Deus do céu Tudo leva ao mesmo local Eu acho que é por aqui agora Ah não Eu fui no mesmo lugar Eu preciso abrir aqui? Não Cara o catnap deve tá só observando Meu pai amado Ele não faz nada nesse jogo Pera Esse não é o catnap Esse aqui é o ursinho lá Ah então tá tudo bem Tá e agora gente? Tem um outro caminho lá pela ventilação? Eu já passei por aqui gente Eu acho que não né? É eu nunca passei nessa ventilação muito assustadora Cara Me levou no mesmo lugar No mesmo Mano o que fizeram com o work aqui? O que que eu tenho que fazer aqui? Eu não tô conseguindo sair daqui Parece que eu tô andando em um labirinto É eu só precisava olhar de nada Pode ir, pode ir, pode ir De nada eu só precisava olhar Ai meu ouvido Meu pai amado Cara que dor no meu ouvido Desse grito Quem sofreu? Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Dois abraços por dia São melhores de toda forma Abraçando pra sempre Abraço sem parar Eu vou te abraçar Até você estourar Ai não ficou legal não gente Agora vamos lá Aí sim galera E agora O que que tem aqui? Nada? Ah pera Eu acho que liberou o caminho pra cara Ah por aqui Boa Eita Cara isso tá muito macabro gente Eita Equipa máscara Mano O gás do catnap tá saindo por aqui Vixe galera Calma Abre aqui Não não abre Aqui abre Boa Tirei a máscara Oh outra bateria Perfeito Aí sim gente Ah agora a gente pode voltar Que é por aqui Boa Vamos conseguir ligar a luz Boa gente Conseguimos Agora é só apertar o botão 100% luz Reiniciamos o sistema de luz Tá e agora eu tenho que ir pra onde? Tá agora tá tudo ligado Eu posso sair daqui né Oh o Dead Long Legs Que louco Eu posso passar por aqui Ah não dá Eu tenho que sair daqui eu acho né Cadê a Oli pra fazer aquela chamadinha Pra mim ficar feliz Pra mim saber se eu tô fazendo certo Aí gente Já saí da de emergência Boa Tá agora vai ter mais puzzle ainda Oh my god Pode vir Catnap Ah não Mano eu queria metalhar o catnap De palmada Bom parece que eu vou ter que ligar os dois agora Eu preciso chegar pra lá Deixa eu ver o que tem do outro lado primeiro Tá eu acho que eu vou ter que cumprir aqui primeiro Pra poder abrir lá né Aqui não vai servir por enquanto E eu vou precisar ligar aqui Mas onde que eu pego energia Ó primeiro eu vou mudar pra lá Boa Agora eu acho que eu tenho que Virar isso daqui pra cá Aqui né Ah esse daqui já tem energia Cara isso é maneiro Boa Mano por que que você não gosta lá em cima Eita Ah a gente vai ter que ligar o de lá Só que a gente primeiro vai ter que desligar essa torreta ali Pronto agora sim a gente pode mudar pra ele pra lá Certo Deixa eu ver como que tá ali Beleza tá certinho Nossa gente Boa Agora eu vou ter que ligar ali provavelmente pra bater ali Nossa que Qual que é o sentido Sei lá Ah eu acho que eu entendi Cara isso é muito satisfatório Ó se liga galera Eu vou colocar ali Mãozinha super Bimbi Mão Tchum Pou O melhor são os efeitos sonoros Tá e agora eu liguei ali Não é gente Ah eu liguei o primeiro Eu também preciso ligar esse Entendi Boa Pronto agora vai Mas daí desativou E se você puxar aquela plataforma lá do piso e deixar em cima ela não trava a porta Esse é o meu garoto Como é inteligente meu filho Calma Ó vamos atirar ali Boa Agora vai ir pra lá Ó agora eu puxo aqui pra travar E ativo essa alavanca Boa Piana Se liga galera Eu nem ia passar 3 horas tentando fazer isso daqui se eu não tivesse aqui Tá e agora Seria essa vai ter luvinha nova? Luvinha nova? Luvinha? Luvinha? Mano Mano Eu não vou falando nem nada O que que é aquilo? Ah não a gente quer saber Deixa eu ver o que tem pra cá Não tem nada pra cá É pra lá que você tem que ir É pra lá que eu vou Isso é pra lá que você vai Chega embora Ah tem só uma parede quebrada Nada demais Aí você olha pro lado E vem um macaco Subir Ah não eu não quero entrar nessa casa de novo Não 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 Pera Não pera Isso é feliz Eu vou sair dessa casa Aê Boa Aê Boa Saímos desse lugar ruim Cadê a Oli me ligando? Ah Ah Oli 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 A pop Eles não fizeram nada Oli É aqui em cima Oli 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 Que legal Caraca É aqui oli Oli Se fosse o Huggie Wuggie Eu já estaria sem cabeça Que da hora Que vocês estão aqui pra me ajudar É eu passei por tanta coisa Tua culpa Você merece uma explicação Mereço Cara Que legal A gente ter alguém do nosso lado Aqui A entrada secreta da Poppy Boa Ela ligou uma Uma passagem secreta Legal Boa Tem certeza Poppy Boa Ah Mas eu não quero Me Eu não quero Me vingar Eu só quero sair daqui Que? Então Será que a gente vai ver o protótipo Agora Gente O botãozinho Ai eu vou apertar o botão vermelho gigante Nossa Ele ligou todas as luzes Isso com certeza Chamou a atenção do catnap E agora? Pop E agora? Pop Ah eu tenho que entrar aqui Eu acho Boa Eita Caraca Esse missa é muito fofa Mano Ixi Isso aí Poppy Ah Papai Foi por isso que a Poppy Não pegou nós Ela quer nossa ajuda É o Ollie Eu pensei que era a Ollie Valeu Poppy Ah não O catnap é um obstáculo final Pra gente acabar com o protótipo O protótipo Gente Oi Ollie Já Ela ligou a força de reserva do dono Agora o plano a partir daqui é simples Precisamos religar a força da zona de produção de gás Primeiro Volte pro prédio do Lardo Cilar em que você estava Ah não Você deve encontrar um cabo de força grande perto da varanda Pela E plug debaixo da estátua Eu vou ter que voltar pro Lardo Cilar gente Ah o que que é gente? É aqui mesmo onde eu tava tentando ir não é? Ah vai ter um cabo grande perto da varanda Eu tenho que pegar e plugar Eu acho que eu tenho que fazer por fora né Não dá pra entrar né Eu acho que esse Eu tenho quase certeza que esse daqui é o Lardo Cilar Então Onde que tá esse cabo galera? Perto da varanda Esse daqui é o Lardo Cilar certo? Não Não é o Lardo Cilar? Onde que é o Lardo Cilar? Oh gente Esse é o Lardo Cilar? Mas aqui não tem varanda Eu acho que é esse barulho que eu tô ouvindo né Pip Pip Calma deixa eu ver Você encontrou? O plug tá perto do Lardo Cilar Pegue Ah era esse daqui Entendi gente Caixa embaixo da estátua O que que é isso? É aqui? Aqui? Não deu Calma Desculpa Olha essa tarefa é muito difícil pra mim Olha Eu não encontro lugar onde colocar esse plug Ah foi Lembra do gerador que você ligou dentro do Lardo Cilar? Lembro Bom, aquele era o gerador de emergência Só pra aquele prédio Agora você pegou a força de reserva do Lardo Cilar E rodeou pra cá Nós já temos meio trabalho feito Mas pra onde ir agora? Sua melhor aposta provavelmente é a escola Catnab Provavelmente deixa aquele lugar em paz Vou te mandar a chave agora Obrigado Olha Ele me mandou a chave já Agora a gente pode pegar perfeito E entrar lá na escola Opa Agora a gente pode entrar aqui dentro Eita gente Que lugar é esse? A escola me dá medo de um jeito ou de outro Gente Se tem bicho me dá medo Se tem problema Tô brincando Eita Olha só pra esse lugar Beleza Vou dar o máximo Eu não acho que eu posso me conectar a você desse lado E você não vai estar só Eita Eles não são seus Ah não Gente Vai ter outra coisa aqui Que não é meu amigo Aqui é a senhorita Deleza Ah não Tá Eu acho que eu vou ter que lidar com uma professora malvada agora Eu sei de vir aquilo Cara não importa o que seja Aquele bicho foi Nada legal Eu preciso encontrar outra bateria agora Onde será que tá? Essa escola é bem grande gente Tá Foi daqui que eu vim Certo? Eu preciso abrir isso daqui Ah Tem uma ventilação ali Provavelmente eu vou ter que entrar por ela Tá E aí galera Eu preciso mover alguma coisa no meu caminho Ah Tem um gerador aqui Uma luz de dois Certo? Mas aonde que eu posso encontrar essa segunda luz? Ô cadê minha sala pra frente por favor? Tá Não parece ter nada dentro dessa sala Eu vou explorar essas antigas que eu já fui Eita Cara Esse lugar é muito macabro Tá Mas olha só O catnap Ela diz que o catnap costuma deixar esse lugar em paz Mas por que que adianta o catnap deixar esse lugar em paz Se ainda tem uma professora da hora? Não Uma professora maluca correndo atrás de mim Aqui Será que eu consigo entrar por essa ventilação? Aqui é A senhora E fazer light falando Ah não Que louco não Estudantes Permaneçam sentados Até que o sino toque E nada de sair Sem seus passos de corredor Ô pai Fica aqui por alguns instantes Pra mim poder fazer uma mágica aleatoriamente Eu conseguir passar de fase Ah Você tá precisando de mim? É Ó essa ventilação aqui não abre De jeito nenhum E eu acho que eu preciso ir por ela E A bateria já ligada Ah Aqui O que que tem ali em cima? Eu também gostaria de sair Eu podia encontrar uma escada né Pro bem poder subir ali em cima Eu tô na escola agora pai Vou eu tô pra escola amor Eu tava com saudades Voltei Essa parte tá trancada Tá E lá atrás? Aqui? Não dá pra passar pra lá? Não Ah dá sim Eu não vou falar nada gente Não vou falar nada Olha ela passou por aqui Cadê ela? Eu quero encontrar uma Mentira Que? Sim Eu me lembro Você trabalhava aqui Trabalhava não Eu tô bem Vivo Barbie Barbie? Esse é o meu nome? Barbie disse que você está procurando seus colegas Catnab não iria gostar de ver você aqui Não Eu não quero entrar aqui não Por sua própria segurança E como você tá me vendo Barbie? A senhorita Delight Ué Eu poderia passar por aqui gente ou não? Tá eu desço aqui ou ali? Eu acho que é por aqui primeiro né? Vamos descer aqui Ah A bateria Tá e agora? Ah tem ali ó Calma vamos pegar com essa mão Bom agora a gente desce aqui Coloca aqui E perfeito A gente pode ligar esta eletricidade Onde? Onde que eu posso ligar essa eletricidade? O que que isso fez gente? Ah eu preciso ser rápido Calma Entendi Coloca aqui Boa Tá liberamos uma nova área Vocês viram isso? Eu vi mas eu não gostei não gente Eu queria encontrar uma fita cassete Pra poder colocar aqui Tá eu acho que eu vou ter que passar por aqui mesmo Sem ver a fita cassete Como vocês disseram Eu tenho que ficar olhando pra ela E ela ficar parada Certo? Tá eu vou tentar usar essa estratégia Que vocês falaram então Tem uma carta aqui Eita Parece uma mensagem da própria professora galera Ou diretora Não sei Ah dá pra gente subir aqui Mas calma que eu quero explorar antes Vamos subir aqui Boa E agora a gente desce Eita mano Olha só pra essa ventilação Ela é bem maior do que eu esperava A professora tá lá embaixo E eu acho que eu vou ter que Eu vou ter que descer junto com ela Eita senhorita Delight Você é muito maluca da cabeça viu Eu não tô gostando da senhora não Ó vamos ver o que você fala pra mim aqui Olá crianças Eu não tô muito afim não professora Obrigado viu Vou perder essa oportunidade Tá e agora gente Eu posso ligar aqui Ai de novo galera Que saudade desse push aqui Tá mas o que eu preciso fazer com ele Ah eu preciso ligar ali Calma Agora eu ligo ali Boa Eita O que que ela fez Mano você é muito maluca Sério Olha ela aqui Ela tá bem paradinha É você vai continuar bem parada assim mesmo moça Só que eu não gostei que você quebrou meu gerador Cara esse bicho é muito da hora gente Tá o que que eu tenho que fazer pra sair daqui Abre essa porta quero ver Você não sabe abrir porta Tá ela não sabe abrir porta Ela sabe chutar a porta É diferente Eu vou dar um fora daqui ainda tá Vem então Vem então Ela teleporta Tá gente Eu tava só brincando com ela até então Só que esse bicho teleportar Me deixa bem triste Sabe Ah não Ela conseguiu abrir a porta Ó vamos fazer um acordo Posso parar de me seguir E eu aprendo sobre suas aulas Beleza Ó Só que vamos andar devagar Isso Um passo Depois o outro Não precisa de pressa A pressa É inimiga da perfeição Tá bom Caraca gente Vem aqui Vem Boa Deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui primeiro Ó Preciso ligar aqui Pra mim poder passar Beleza Eu entendi O meu único problema é você Calma Vem pra perto Vem pra perto Boa Eu vou ativar aqui rapidinho Agora você continua olhando pra mim Ah não Sério isso? Que você já desativou? Como eu vou fazer isso então? Cara Isso daqui é tipo É tipo aquele SCP Só que mil vezes mais tenso Tem como eu quebrar essa janela? Eu não sei Calma Vem aqui perto Vem mapa Perto Venha Aí Tá Peguei a estratégia Calma Se liga Calma Boa Aí Garoto Boa É Eu tô conseguindo sair daqui Sua professora maluca Tá Eu acho que eu tenho que abrir aqui né Seria muito mais legal Se você não estivesse aqui Sabe Mano Olha pra boca Cadê esse bicho gente Tá Aqui nós temos Eu preciso ligar aqui ali É fácil assim Eita Mandaram bracinho gente Fecha aí porta Tá E agora galera Ó Dá pra mim abrir aqui Certo? Dá Boa Boa Tá Tem uma eletricidade ali Tô entrando nessa sala Foi inútil Eu ainda tô te olhando Eu ainda tô te olhando Tá Onde que eu pego a eletricidade? Ah não Você tá de brincadeira Gente Ela tá voando Literalmente Ué Tá Não dá pra abrir essa porta Ai cara Isso é sério Ah tá Eu entendi Eu vou ter que ser muito rápido Vem aqui Aí Boa Ó Deixa eu ver quantos segundos que dura É dura bem pouco gente Então eu preciso ser extremamente rápido Ó Já pensei uma estratégia em como fazer isso Calma Boa Pegou Vai, 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 vai Boa GG, GG Cadê ela? Ela tá ali Cara que tenso gente Tá Consegui entrar aqui dentro E aqui tem outro gerador de luz Mano Ela tá metade dentro Metade fora da parede Cara Você toda bugadona né bicha Toma uma eletricidade na tua cara Ai Tá Pera aí Ó Entra aqui dentro por favor Ué Você bugou bicho? Ela bugou Ah não Bugou não Calma Eu tava só brincando Tava só brincando Calma aí Você tá levando as coisas No extremo Você não precisa disso tudo Calma A gente pode conversar Cara Tem um aviso aqui na parede Pedindo ajuda Cara Eu só fui por muito pouco A única coisa que eu queria saber É onde que eu uso isso daqui Ah tá Eu preciso ligar isso daqui duas vezes Calma Tá Eu acho que eu entendi Chega aqui Chega aqui Eita Ela deu outro chutão na porta Ó Tô te vendo Vai, 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 vai Coloca aqui Ah não Pera Esse daqui já foi ligado Falta o outro Entendi Ó pai Esse bicho aqui Se você não olha pra ela Ó Estratégia aqui Vai ser chamar ela Pra perto desse botão Você fica aí Você fica aí Meu pai amado Isso é muito sinistro Toma Boa Ah mas daí o outro desligou Ah eu preciso pegar o outro agora Como se não bastasse Ô bicho chato você hein Minha vida seria muito mais fácil Sem você Tem outro gerador de energia Aqui por perto gente Ah dá pra mim pegar por aqui Tá fez sentido Eu preciso ser Entra aqui dentro Vem Ó Fica aí Fica aí Abriu Boa Tá não Não entra aqui dentro Não entra Quê Ah o que Tá ela só deu TP Normalmente Ah mas de agora Meu pai amado Essa fase não acaba nunca Gente Tá o que que eu tenho que fazer Aqui dentro Ó eu posso liberar Essa porta aqui Eu acho Boa Aqui tem outra Bateria Perfeito Calma Eita Vai coloca uma aqui Eu consigo pegar ali Consigo Boa Agora eu coloco a outra energia aqui Nossa eu só quero sair desse lugar Me deixa em paz moça Ó dá pra tirar isso daqui né Boa Calma aí eu quero entender o que tem nessa sala Só que você não deixa Pra que que eu vou querer isso daqui Ah tá Eu preciso dos três E mais aquilo Tá isso dura bastante tempo Vai dar certo gente Confia Nossa dura tempo até demais galera Dura tempo infinito será Eu acho que sim Calma Ah não 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 dura tempo infinito Ué Ah tá Calma Que que ela tem na mão Sei lá Nem quero saber Tchau moça Não foi bom te conheço Cara ela deu uns treze passos Ela deu uns doze passos Ué Que E aí seus hitos Beleza Hoje eu vim aqui Para ser o porteiro do do Beteiro Porque parece que tem umas pessoas Meio Erradas Tentando se infiltrar no nosso apartamento Então essa é a minha função de hoje Eu vou virar porteiro de um apartamento Super normal Claro E eu não posso deixar que nenhum bicho ruim entre E deixar todos os meus vizinhos Em segurança Eita Que que tá acontecendo galera Que que é isso É uma animação Tá bom Vamos assistir Olá Se você está assistindo esse filme É porque você irá participar desse novo trabalho Seu trabalho é determinar Qual é a pessoa que quer entrar Na construção Como Doppelanger Como todo mundo sabe Doppelanger tem habilidade De se transformar em outra pessoa Mas alguns deles Não são tão bons Em fazer isso Você tem que prestar bem atenção Em como eles se parecem Você não pode perder um detalhe Porque isso pode Destinar a morte Dos seus vizinhos É só não esqueça de observar Como é cada indivíduo Eita galera Eu acho que vai começar Aí gente Oh tá Aqui nós estamos Bem vindo E parabéns pelo seu novo trabalho Como você pode ver O filme entrou 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 Cada dia Vai ter uma lista De indivíduos Que vão pedir Para entrar na construção É possível Que esses indivíduos Que peçam Não estejam na lista Com esse caso Você vai marcar A sua lista de cheque E você também Precisa verificar O ID E a passagem de entrada Vixe gente Tá eu acho Eu deixei o cara Entrar sem querer Ok gente Eu reiniciei o jogo Porque eu acabei Deixando aquele cara Entrar Olá Olá Tudo bem cara É o cara do leite Esse é o nome dele Ele não tá aqui Na lista De pedidos de hoje É você não está Na lista Do dia de hoje Senhor Eu acho que é um erro Eu deveria estar na lista Eita Você tá Estranho Rapaz Olha ele na lista De novo Ah ele tá Só que ele não tá Com essa Ele não tá Com esse chapéu De milkman Ah ele veio Do trabalho dele Como cara do leite Então tá certo Gente Ele mora aqui Só que ele Ele tá com essa roupa Aí porque ele trabalha Como cara leiteiro Ele tá na lista De hoje Ele me entregou A passagem De entrada Ele parece Com uma pessoa E também Tem o ID Eu acho que tá Realmente tudo bem Certinho aqui Pra você Cara Você pode passar Mano Aí galera Boa Eu acho que a gente Conseguiu acertar o primeiro Eu já vou fechar a porta Aqui pra ter certeza Que ninguém Que eu não quero Que entre Entre Aqui ó Esse cara falou Boa tarde Esse daqui Tá meio estranho É o McLo Rude Boys Esse daqui Ele não me entregou A passagem de entrada Vamos questionar ele Ah tá Ele mostrou agora Perfeito É tudo certinho Beleza Ele veio do shopping Deixa eu ver se ele tá Na lista de hoje É ele tá Na lista de hoje mesmo Eu acho que tá tudo certinho Pra esse cara aqui Mas deixa eu ter certeza Galera Completar lista de cheque Então tá tudo em ordem Acho que sim Mano Só deixa eu ver Se você mora aqui mesmo Só pra ter certeza Calma Ué galera Eu não encontrei ele aqui Na lista que mora aqui Hein Ah tá aqui ó Pronto Vou abrir aqui Senhor pode passar Eita galera Eu espero que a gente Esteja me saindo bem Eu acho que eu tô me saindo bem Eu tô trabalhando Com todo cuidado Do mundo galera Eita galera Ó Agora é essa moça aqui Vamos ver se tá tudo certinho Agora Skimit Esse daqui Apartamento 2, 1 Glória Smith Tá tudo certinho mesmo Vamos ver o ID O ID também tá tudo certo Até agora Parece que tá dando Tudo certinho Até então Gente Ela entregou A entrada Tá na lista De hoje Completei Só deixa eu ter certeza Se eu moro aqui Você mora aqui mesmo Tá tudo certinho Moça Pronto Pode ir Vamos fechar a porta Eu acho que eu tô me saindo Muito bem até agora Gente Não apareceu nenhum monstro Até então Ó Essa moça Só me entregou A passagem de entrada Ela parece ser professora Ela não me entregou A passagem de entrada E eu vou perguntar Por que que ela não me passou A passagem de entrada É isso mesmo moça Ah não 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 Pera Eu errei Me desculpa Você não me entregou o ID Calma Você me entregou A sua passagem de entrada Só que não me entregou o ID Ah Aí Boa Ela acabou de entregar Gente Tá tudo certinho Com o ID dela Minha Stone Beleza Em qual andar que ela mora Ela mora no terceiro andar Tá tudo certo com essa moça Só deixa eu ver Se ela tá na passagem de entrada Ué Tá Não tem nenhuma Mia Stone Nessa passagem de entrada Aqui gente Não Você não tá na lista moça Mesmo você tendo a aparência Você não tá com a lista Ela teve que sair Durante uma emergência No trabalho Galera Nesse caso aqui Eu vou ligar pro número De apartamento dela Porque ela mora Com esse moço aqui Ou seja Ele pode atender E dizer se ela tá em casa Ou se isso daqui Que eu tô falando É um monstro Vamos lá galera Um Quatro Dois Cinco Eu vou colocar isso Porque é o número Do apartamento deles Hello Doutor Afton Está falando E aí doutor Afton Tá aí A mulher dele Não está na casa Perfeito Sim Ela tá voltando já Ela tá chegando É realmente Tá tudo certinho Ela me entregou O ID Ela aparece com a pessoa Ela me entregou A passagem de entrada E ela não está na lista De hoje Mas mesmo assim Eu posso deixar ela passar Porque o marido dela Confirmou que ela não Não está em casa Só se o marido dela Também for um cara ruim Boa tarde Agora chegou esse senhor Todo estiloso aqui Ele não está na lista De hoje Ele realmente Não se parece com uma pessoa E você também Me entregou o ID Deixa eu ver Onde que ele mora F3 4 Ok Galera Eu tenho quase certeza Que ele não é Mas pra ter certeza Eu vou ligar Pra essa moça aqui Pra ver se ela atende 4 2 5 8 Pronto Agora que eu liguei Vamos ver se ela atende E se ela dizer Que ele está em casa Então O que eu estou falando agora Cara Isso dá muita agonia Alphie speaking Ah não Galera O cara Esse moço aqui Que era pra ser ele Respondeu Ou seja Ele está em casa Então O que eu estou falando agora É o monstro Meu amigo Galera É Nós estamos em perigo E daí eu vou Apertar esse botão De perigo E também vou Ligar para O time de detenção De monstros Assim eu consigo Tirar ele daqui É 3 3 1 2 Vai 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 Rápido rápido Tomara que dê certo Ok Tá ligando Você contatou O time de detenção De monstros Um grupo de agentes Foram enviados Para sua construção Será que deu certo gente Por favor Espere pelo Protocolo de limpeza Acontecer Eita gente Aí é um monstro Processo de limpeza Completo Você pode continuar Seu trabalho Gente era um monstro Mesmo galera Eu já vi que estava Estrena a cabeça dele Né gente Ok Vamos ver aqui Está tudo certo É Selene Square Sverx Ela está assim Aqui na entrada De hoje Porém eu acho Que está meio errado Uma coisa Cadê sua passagem De entrada Moça É isso que eu quero saber Cadê Ah tá Ela entregou Agora Perfeito Ela mora no F1040 Gente Isso daqui Está estranho Galera Como assim F1040 Nem existe Será que era para ser Isso daqui E gente Nossa Mas os números Estão muito Errados Então eu vou continuar Normalmente Essa moça Ela entregou A passagem De entrada Eu vou questionar A entrada O pedido De entrada Para ela Eu já respondi Sua questão Ela está na lista De hoje Ela se parece Ela entregou O ID Selene Svartes Eu vou ligar Para o apartamento Vamos ver Se é realmente Ela O número É 6996 Olá Eloise Svartes Falando Minha irmã Não está em casa Então deve estar Certo mesmo Gente Realmente Vamos liberar Essa moça aqui Eles devem ter Dado um bug No jogo Ou alguma outra Coisa Galera Boa tarde Boa tarde Senhor Esse moço aqui Ele mora No primeiro andar No primeiro No primeiro andar É o Roman Slink Está tudo certo Aqui com ele Gente Tudo perfeitamente Certo Sim Está tudo certo Moço Pode passar Por que ele falou E esse palhaço Aqui Gente O que é isso Galera Não Esse daqui Não é humano Não Galera O que é isso O que é isso Você já sonhou Com esse palhaço Toda noite Por todo mundo Vários humanos Sonham com esse palhaço Se esse palhaço Aparecer nos seus sonhos Não joga Nenhum jogo com ele Se você quer Mais informações Para o Natcho Galera Ele só saiu Eita Gente Eu não estou gostando Mais disso Não Eu não quero Mais Não Vamos deixar Isso de lado Vamos tentar Deixar isso De lado E ó Agora chegou Esse moço Aqui do shopping Ele mora No F33 Está tudo certinho Steven Rude Boys Que eu acho Que é o filho dele Certo E ele sempre Está vestindo Um chapéu Eu acho Que está tudo Certinho Com ele Nem vou ligar Para o filho dele Eu acho Que está Realmente Tudo Certinho Galera O que aconteceu Com esse Cara do leite É galera É gente Eu vou ficar Nesse vídeo Por aqui Tá Antes que isso Fique pior Ainda Beleza E é isso Seus mitos Beleza Hoje nós temos Aqui O mod Que pode ser O melhor mod De todo De Friday Night Funk É o Friday Night Funk Mario's Madness E galera Olha sobre Esse começo Já gente É Já dá para saber Que esse mod Que vai ser Muito bom Olha para essa Música de fundo Sim Bora Olha que massa A linha Girlfriend E o boyfriend Presos Cara Tudo muito bem Feito Aqui Que massa Eles assistiram No tiktok Sem fazer nada Até que chegou Uma encomenda Para eles E essa encomenda É uma mão Dos Mario Que? Como assim? Aí eles abrem O pacote Percebem Que é uma fita Cassete Do Mario Ensangutada Que isso? Com certeza Coisa boa Não é Aí ele coloca A fita Beleza E ele começa A jogar O joguinho De Mario E até então Tudo certo Né? Beleza Ele acerta ali Continua correndo A derrota Todo mundo E acontece Algum Bug Muito Estranho Como vocês Podem Ter Visto E a girlfriend Tá assistindo tiktok Ai que gente O boyfriend Tá lá Sofrendo E a girlfriend Tá lá Eita Mas que isso? Mano Tudo nada Chegou E agora Galera Ó Depois de um tempo Eles acordam O boyfriend Só na verdade Né? E ele vai ver Se a girlfriend Tá bem É Ela com certeza Tá bem Beleza Caraca Gente Que lugar é esse? Oh Ele bateu E o Mario O Luigi É o Mario Nossa Tá Calma Esse Mario Aí não é muito legal Sabe? Eu não vou te matar Certo? Eu primeiro vou ter Uma diversão Com as suas vidas Eita Bicho brabo Gente A girlfriend Fala Ah Deixa comigo Nossa Foi só os poderes Dela Só que Não dá Ah Você não pode Usar os seus poderes Aqui Eles são inúteis Esse é o meu E agora Você vai pagar Pelo que vocês Fizeram Por todos Esses anos Eu tenho Muitas Histórias De você Mãe Friend Você derrotou Muitas Pessoas Então Que luchagem De tentar Me derrotar Se você Ganhar Eu deixo Você sair Mas Se você Perder Coisas Não muito Legal De não Acontestir Uou Simbora Caralho Friend Que Uou Galera Olha Para esse Mario Que isso Coisa Feia Galera Eu gostei Eu gostei Do estilo De arte Dele Gente Que maneiro Me parece Que a música Vai começar Tenso É isso Ok Então Tá tudo bem Eu acho É a música Só tá começando Então é óbvio Que tá tudo bem Caraca Galera Essa música É muito Da hora Olha só Para esse Mario Gente Coisa Filha Caraca Onde Que a gente Tá Galera Que lugar É esse E o Mario Não era Pequenininho Que não É o Boy Friend Gente Ô Loco Vem um Combinho Aí Ai Eu errei Um ali Sem querer Mano Esse bicho É muito Estranho É sério Gente Que viagem É essa Véi O Mario Era fofinho Não era Assustador Assim Não O que Aconteceu Com ele Véi Que 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 Tá Acontecendo Meu Pai Amado Que viagem É essa Olha É pra Gariflade Gente Tô Assustada Coitada Que Ah Tá Agora Tem seta Que mata Beleza Tá Deu pra entender Gente 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 Eu realmente Não tava esperando Por isso Que isso São setas De veneno Galera Tipo isso Se você Aperta Ela Tua vida É só De pouquinho Em pouquinho Mano Que resultado É essa Você tá me dando medo Mário Já começando a pegar fogo Lá atrás Olha que massa Não sei se isso é massa Que da hora Gente Eu não tava esperando For essa seta Que matem Realmente Logo no finalzinho Da música Que Ah Isso é muito mais divertido Eu vou ter que Deixar as coisas Um pouquinho mais difíceis Pra vocês Que Assim Ah Não Galera Coloca esse Agora Gente A animação Desse negócio É muito boa Sério É E já dá pra ver Que essa música Vai ser bem tensa Que nem a última E ele fica estralando Dentro Gente Enquanto a gente Tá cantando Gente Ali embaixo A boca dele É mó estranha Tem um buraco Na meia da boca dele Que Como assim Olha ele Está rolando Os dedos Como eu disse Gente Cara Isso é muito Assustador E agora Chegou esse carinha Pra ajudar ele Eu gosto mais dele Do que o Mario Ele é menos Assustador Dizendo assim Menos pior Ele fica tocando Estramentinha Gente Que bonitinho Eles estão tocando Juntos Agora Que legal Mano Que isso Que O Yoshi Chegou E a Pitches Caraca Que louco Tá Mas esse daí Não é o Yoshi E a Pitches Que a gente conhece Gente Calma Eu não estava Calma no teclado Mano Olha só Para esse Yoshi Que coisa É uma ideia E essas Pitches Então Pitches 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 Tá Peraí Gente Esse mod é muito bem feito Olha o preço O que é isso? O que é isso? O que é que está acontecendo? Eles morreram? O que? O Mario Voltou Só que ele está Muito mais Assustador Agora Conseguiu Ficar pior O que aconteceu Com ele Que viagem É essa? Eu nem consegui ver O que aconteceu Com a Pitches E com o Yoshi Gente Eles só sumiram Porque eu estava apertando A inseta O que? O que? E agora Gente? Oh My friend Ficou muito bravo O que? Olha só Para esse Mario E agora? É Eles só saíram Correndo O que? O que é isso? Eles foram Teletransportados Para outro lugar Ah Então eles Ficou Trar uma estrela Interessante Ah Em alguma hora Ele vai passar Pelos outros Caraca Que ele recuperou O braço Que louco Galera Que bicho feio Bem-vindo ao mundo de cima Parece que você saiu Tão longe de casa Para o novo mundo A única maneira de sair Você tem que cantar E acabar com todos Os amiguinhos do Mario Que ele mandou Para te pegar Boa sorte Tá bom Que legal Gente Olha que massa Bora E já Daí E E E Tá Vocês entenderam E ele Gurugari E ele Ario Tá bom Não quero mais falar Gente Vamos para a música logo Começo Ah não Pera Mano Vai pra gente Só dar uma rotobiatinha Do rotopiado Mano O que aconteceu Com a minha digição Hoje Vem Tá Vamos lá Gente Que? Ué Não era morte de terror Gente O que aconteceu? Primeiro Com certeza É Mario Vai ser É só eu O Mario O que? Caraca Quando a gente Aperta em setas O quarto muda de cor Ali atrás Olha que maneiro Tem um chat ali Com um monte de gente Falando Que louco Galera É um dia ruim Para o Mario Cara Eu estou tentando Ler um chat Enquanto o jogo Gente Ae gente Acabou essa música E agora Esse daqui Nós desbloqueamos Uma nova música Vamos lá Que? Ah Bobozinho Que viagem é essa Gente? Que que é isso? Tudo está entendendo A gente está passando Por vários mundos Diferentes Galera E esse daqui É tipo Um mundo de vírus Sei lá O que que é isso? Por que que o boy Prende e a girl Prende são homens Na caverna Gente Tô louco Que animadinha Essa música As setas Até dançam Gente Que espécie De Mario É esse? Sério Que viagem É essa Veio Que? Que louco Tá aparecendo Um monte de desenho Animado No fundo E aí Você tá só pulando Um monte Que viagem é essa? Ah Apareceu Tem um monte De vírus Ali atrás Que? O Garfield Ali atrás Também Mano As nossas setas Ficam sambando Olha que legal Que? Que aconteceu? Peraí Que eu tô tentando Alienizar O cenário Que lugar é esse Que a gente tá Agora O Mario Virou O cara Das cavernas Agora Gente É Vai acabar Aqui Massa Gente Que da hora Eu gostei Até O que que é isso Aqui em cima Agora? Sem ir embora Que legal Esses gráficos Galera Beleza Diferente Ah não Eu não tava prestando atenção Tá gente Eu vou ter que prestar Bastante atenção Aqui Que essa música Aqui é dificinha Pô Gostei Dessa música Gente Massa Só que é difícil Bem difícil Ok Mitos Vocês podem deixar O like No vídeo Eu vou ficar Muito feliz Se vocês puderem Mano que música Da hora Gente É um segundinho Sem prestar atenção Eu perco todas as minhas vidas Não é possível Cara Que é isso Mas é muito legal Essa música E vai ter mais ainda Que? Que da hora Ah não Caraca Eu não acredito Eu não acredito Que eu fiz isso Não tava no finalzinho Tá calma Agora eu vou fazer Sem errar Tão Uma hora depois Tá Voltei aqui Onde eu perdi Gente Agora eu vou tentar Prestar mais atenção Na música Que daí eu consigo Caraca Caraca Gente Que isso Eu acho que eu nunca Leio tanto numa música Parece ser mais fácil Do que isso Só que é muito mais Tipo isso Do que parece Ai acabou Caraca Gente Que isso Tá eu acho que agora Eu desbloquei a próxima música Correto Aí beleza Gente O que que foi isso Galera Música difícil Sim Bora Ah tá Voltou a ser assustador Galera Ele tá sozinho Eu não tô jogando Galera Ele que tá cantando Sozinho Que E não tem ninguém Pra cantar Junto com Ah Agora tem Pera Boyfriend Carfriend Botados Como assim Caraca Galera Ele tá muito triste E ele tá ficando tremendo Como se eu fosse De fantasma Mesmo Que legal Que dó do Luigi Galera Como assim Eu pensei que ia sair alguém de lá dentro Oh gente Essa música aqui Tem muito mais Certa do que a última Só que essa daqui É muito mais fácil Não tem nem comparação Caraca Galera Que da hora Gente Que dó do Luigi Enquanto o Mario Tá mó brabão O Luigi Só tá triste Mano E o ByFrend Tá felizão Gente Olha essa Por ByFrend E o ByFrend E o ByFrend O ByFrend O ByFrend O ByFrend Onde que você Eu estou Eu tô tentando ler O que ele tá escrito ali Só que tá muito pro lado Onde você foi O Mario Gente Será que vocês vão se unir De volta O que é O que é O que é Tudo ficou escuro Agora O que é E ele voltou a cantar Sozinho Que da hora Galera Eu tô com dó Do Luigi O que é E o ByFrend O que é O ByFrend O ByFrend O ByFrend Tá nadando de boa O ByFrend Escolhi entre esses dois Eu acho que eu vou começar Por esse Vai Mario Começa O Mario Luigi Como você pensou Que copa Trabalhava sozinho Que Mano Eu não tava esperando isso Que Tô entendendo nada Calma Mano Essa música É bem rápida Que louco Que da hora Que isso Mas eu quero olhar o cenário Será que não Para de minceta O que é Que isso Agora o Luigi E o Mario Voltaram ao normal Eu acho O Luigi Não tá tristão E o Mario Não tá assustador O que que tá acontecendo Agora A Pit Gente Essa música Aqui é muito Rápida Que isso Gente Mano Que que tá acontecendo A oitaceta Que Ataque Que agora tem inseto Que dá Jambuscare Por que você não morre Que Eu te odeio Caraca Galera Que isso Eu tô aqui Uma nova música Aqui em cima Eu vou nela logo Que daí Eu vou nas músicas Lá de baixo Que A Pit Eu não sei O que que tá acontecendo Ah não Alguém foi tacado Lá embaixo Eu não sei Se foi o Mario Ou o Luigi Eu Tá Foi o Luigi Que que é isso Mano Olha pra esse É o Luigi É zumbi Que viagem É essa Sai A música É bem rápida Que nem a última Mano Quanta seta Que viagem É essa Mano Acho que eu nunca Joguei uma música Tão rápida Assim Talvez A próxima Sela de Fazer Nightbook Seja mais rápido A última No caso Que Meu Deus Tá começando a subir A lava E o que que é isso Atrás de mim Mano A lava Tá subindo Tá dificultando mais ainda De ouvir seta Legal Como que eu vou fazer Pra ver esse negócio Quê Que que são esses Que apareceram aí Eu joguei ele lá embaixo Na lava De novo Só que agora Ele já era Boa galera Acabou com o Luigi Malvado Que Que lugar é esse Tá lá Sufobia Ai calma Eu não tava Com o teclado Eu não tava Esperando isso Eu vou tá cantando Cargurphind Aqui gente Que O Luigi Tá lá Como assim Mas a gente Não jogou ele Na lava O que que tá acontecendo O que que é aquilo Power Assim Eu tenho que pegar isso Ou não Eu não sei Ah eu tenho Tá Essa é minha vida Eu acho Calma Tá entendi Gostei Olha Eu tenho que ficar pegando Essas fichas galera Senão o Luigi Já afoga Vai Vem mais uma ficha Logo O jogo Aí Voltou Que Que da hora Que da hora Gente E aí E aí E aí E aí Mano, quanto tempo que o Luigi tá embaixo da água, já? E agora? Vai acabar o Power! É o Luigi da Aero, gente! O Luigi da Aero, gente! Espera aí que eu não tava pronto pra isso! Mano! Mano! Ok! Acho que deu agora! Mano! Tem um monstrão lá junto com o Luigi! E agora? O que aconteceu? Será? Será que ele tá bem, gente? Próxima! Que que é? Hã? Eu tô sendo perseguido! E agora? Eu não sei o nome desse personagem, gente! Que louco! Olha que ele tá querendo uma TV! Que louco esses gráficos! Que viagem é essa? Que viagem é essa? Agora está aqui! Tchau! 0 R Mano, ele vai em frente, que dó, a animação dele é uma bonitinha, gente. Não, com certeza eu não tava esperando por isso agora no final. E a gente desprestou ele, por enquanto, eu acho. E agora, qual que é essa daqui? Ponta de interrogação de novo. É, quantos são pontos de interrogação, né? Galera, essa música aqui era muito pesada e eu infelizmente vou ter que tirar ela do vídeo, beleza? Mas ela nem era tão especial assim pra história. Então bora pra próxima. Vai em frente e começa. Meu Deus, o que é isso? A gente tá no meio da floresta. Nossa, essa música é rápida também, gente. Cara, que bicho é isso que a gente tá batalhando, galera? Eu sou uma pessoa que 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 eu sou uma Seu carinha pequenininho Você não consegue ver com quem você tá batalhando? Eu sou o rei da floresta Que lugar é esse? Cadê a minha frente? Eu acho que a minha frente ficou lá embaixo Que viagem é essa, gente? Voltamos aqui embaixo Para de gritar, bicho chato Acabou Que loucura E agora, galera Nós desbloqueamos Contente Cosmos Porém, galera Esse daí vai ficar para o próximo episódio E é isso, mitos Beleza? Hoje nós viemos aqui para mais um vídeo De Friday Night Funkin' E dessa vez Os nossos desenhos animados Vão ser os nossos piores pesadelos E, gente Eu já vou adiantando Esse mod aqui É muito da hora E também muito assustador Mitos Nós se mudamos para João Pessoa Nós queremos ir até vocês Para se conhecer pessoalmente E tirar uma foto Nós vamos estar em Curitiba Em um evento Onde podemos brincar E tirar fotos juntos Ele é fechado Para só 300 pessoas Assim, vamos conseguir Dar atenção a todos Esse evento Será no dia 9 do 6 E o link tá aqui embaixo Na descrição do vídeo E no comentário fixado Meu Não, não, não Pera aí Eu acabei de dar play E já começa assim, gente Olha só que bonitinho O Jerry Eu acho que é o Jerry, né? Se eu não estiver Te confundindo com o Tom Não, pera Eu já ouvi essa música Em outro lugar antes Que isso? É Jeff the Killer isso daqui? Gente, não era Tom e Jerry Por que a música tá do Jeff the Killer? Você não é o Jeff the Killer, Jerry Caraca, galera Eu assistia muito o Tom e Jerry Quando eu era mais pequeno Pô, mas até então A música tá bem animada Aí tá bem divertida também Não tá muito difícil Por enquanto ainda não Que isso, gente? E o que que é isso Atrás de você, Jerry? Eu não tô gostando disso, viu? Ok, parece que tá tudo bem agora, né? Mano, olha pra esse Jerry Eu não quero mais assistir Tom e Jerry na minha vida, gente Tá, parece que vai dar tudo certo Nessa música aqui Até então não tivemos nenhum problema Com mecânicas novas E nem seta que mata E nós conseguimos passar dessa... Mano, logo na hora aqui Eu tirei o dedo do mouse Do teclado Mano, olha pra cara dele agora Ele tá muito mais bravo, gente Como assim? Mas o que que eu fiz com você, bichinho? Mano, que isso, Jerry? Você para com isso, cara Eu tô chamando ele certo, gente Eu espero que sim Mano, é muita seta Aqui tem que apertar direto Mano, tenha calma Larga essa faca aí Cadê aquele gatão gigante? Não, não gato bombado Outro gatão Galera, eu acabei de lembrar Aqui a gente tá em uma... Tá, deixa A gente tá em uma casa Que a gente veio pra comprar Porque o preço tava muito baixo E aí a gente encontrou eles O Byprint e a Kerprint, no caso, né? Só que por algum motivo A cutscene não rolou pra mim, gente Mano, que isso? Você tá muito bravo, cara Beleza Ok, passamos de fase Gente, olha pra cara desse bicho Mano, você tem a calma, amiguinho Gente, tá tudo bem ou não? Vixe, não tá nada bem Que isso? Quê? Agora tem seta Ah, tá Agora tem seta Que dá jumpscare Legal Eu não estava esperando por isso Com certeza Calma Agora eu tenho mais setas brancas E essas setas me dão jumpscare Eu não posso apertar ela De jeito nenhum Beleza Mano, essa música vai ficar Muito difícil Com essas setas jumpscare Eita, apertei uma ali Sem querer E parece que ela tira a vida Sem querer, galera Olha pra isso Mano Não dá pra ver nada Que isso? Gente do céu Tá, agora vai, gente Não é possível Caraca, mano Que isso? Mano Para de me dar Meio jumpscare Eu nem tô apertando Tais setas Oh, gente Que isso? Meu Deus Vai ficar cedo Mas esse desenho animado Na minha vida Calma, bicho Gente Que isso? Mano Olha pra essa música Agora tá aparecendo Outro tipo de seta Também Eu não tinha percebido Tá aparecendo uma seta Que tem vaca dentro E elas matam instantaneamente Eu acho Ah, eu não tinha visto Cara Tá bom, beleza Calma Pronto, galera Voltei aqui nessa parte Que a gente tinha perdido Galera Olha só pra isso A faca é quase do tamanho dele Ok Não é Não é Não é difícil É só prestar atenção Ok A gente tá bem Ou não Ah, mais um combão Daqueles Beleza Ok Desde que não apareça Aquela seta de faca Tá tudo bem Ah, não Você já busquei de novo Não, jogo Mano Essa música Tá muito tensa Meus ouvidos Tão sangrando Quarto Gente Pra mim poder Comprar um ouvido novo Deixa o like aí No vídeo, gente Por favor Galera Se esse bicho aí Que é o mais fofinho De todos Tá todo assustador Já Imagina o outro lá Que era malvado ainda Meu Céu Calma Chocolate Branco Ok Eu acho que Tá tudo certo, né E galera Eu sem querer Baixei a versão antiga Ao invés da nova versão Aqui desse mod Mas eu acabei De abaixar a série E agora A gente tem Muita mais música Pra cantar Gente E galera Olha só Pra esse bicho aqui Meu Deus Não Espera Esse é o Jerry O outro era o Tom Eu tava chamando o Jerry De Tom Que? Ele parece tão triste Tá dando dó dele Galera Eu esqueci de colocar meus comandos E agora eu tô jogando Nas setinhas Calma Eu vou jogar essa música Nas setinhas Porque eu não acho Que vai ser um problema Pra gente Cara Olha só pra esse bicho Gente Que dó Eu tô com dó Eu tô com dó dele Até ele puxar uma faca E tentar matar Você viu? Na última música Que a gente jogou Ela tem uma mecânica nova Onde Ele faz Onde o Tom Tenta fazer putinha Em nós Entendeu? E eu tenho que apertar De passo bem na hora Ainda bem que eu me sapei Dessa mecânica Acabou a música Essa música foi bem lentinha Pra falar a verdade E agora? Galera Comédia trágica Como assim? Eu não tô com muito Não tô muito assustado Desse bicho aí não, gente Não tô com muito medo dele não Eu tô mais é com dó Olha só pra cara Desse bicho, véi Cara Ih, parece que Ó, essa música aqui Já tá mais frenética Como vocês podem ver, né? Tem bem mais seta Eita Gente Eu não tô esperando Não tava esperando por isso Calma Tá, tá tudo bem Parece Qual que é o sentido? Comédia trágica Não faz sentido, jogo É, eu acho que a gente Conseguiu vencer Essa música aqui também Eu tô com muita dó Desse bichinho aí, gente Não, pera Eu não acho que eu tô com mais dó não Calma Eu não sei o que O que esperar Dessa música aqui, galera Pode acontecer de tudo A gente tá bem? Meu Deus Tá, ele vai mandar Muita seta Eu já percebi Ó, mas Essas setas daqui É até que fácil Só não me manda Seta que mata No meio disso daqui E galera Não para de chover E não para de chover Eu nunca Aqui onde a gente tá Olha só pra isso Ué Que que é isso? Ah, é os momentos Que ele tava passando Com a garota Que ele gostava Com o O Jeremy Tava junto com o Tom Os momentos Que ele tava feliz Talvez Mano Eu acho que ele não foi afetado Pela corrupção E só o bichinho pequenininho Foi, entendeu? E ele tá como se fosse do bem Eu acho que é isso Que tá acontecendo E aí? Que barulho Que barulho de trem? E aí? Passou um trem Beleza Ai, que trem Mano Olha só Pra essa música Agora, gente Ó, o último gatinho Nada legal Outro gatinho Ele tava mais Mais triste Vamos dizer assim E agora Parece que ele vai ficar Super bravo Ó Olha só, gente A animaçãozinha Que bonitinha Ó, ele ligou a TV Ele tá com a girlfriend E até que o pai dele Liga pra girlfriend Até que ele é Transvertado Pro mundo Da corrupção E aí? Ah, ele cai Com o gatão Do mal Qual gato que é esse? Cadê o boyfriend? Que? Galera Como você foi parar aí Boyfriend? Olha só pra esse bicho Na tua frente Meu Olha só pra esse bicho Você pode parar E tremer a tela Por favor? Fica mais difícil Você tá acertado assim Gente Você tava tão trechinho No último desenho E agora você tá assim Mano Cadê a girlfriend? Gente Chega aqui também Girlfriend Ou não Também, né? Meu pai do céu E o que aquele carinha Tá fazendo ali atrás Galera? Eu ainda tô tentando entender Mano Eu fiz até um noob Ali do lado Sem querer Mano Gente Ele tava tão Tão Ah Vocês sabem Que isso? Ele deu um gritão Do nada E agora ele tá Mocombão Meu pai do céu Como que você espera Que eu faça isso? Mano Tá Eu acho que a gente tá bem Mano Ele tá Mocombão No final da música O Tom e o Jerry Estão juntos agora E o que Que aquele bichinho Atrás Ai Meu pai Perseguição do gato Esse é o nome da música Mano Ele tá Arrombando Minha inseta Isso não vale Que louco Ele tá Passando Seta pra cá Também agora Que isso? Meu jogo Tá bugado Não é possível Como que Vence disso? O que? Eu não Tô entendendo Mais nada Olha só Pra isso Que viagem é essa Gente? Me deixe em paz Essa música Tá muito Mais rápida Só porque Eu falei Ela diminui Em 300% E agora Voltou ao normal Eu tento apertar As setas No último segundo Assim que elas Aparecem É muito difícil Como isso? Mano Que que foi isso? Gente Como? Bloque Imparável Meu Deus Agora tá Todos os monstros Aqui Ai meu Pai do céu Tá tudo bem Se ele não Ficar passando Teca pra cá A única coisa Que eu te peço Na verdade Mano O que que eu fiz Pra vocês? Meu pai Parece que tá gostando Disso Esse é o pior Que isso? Meu A seta tá tudo Bugada Olha pra isso Meu pai Alguém me ajuda Cara Essa música Tá muito da hora E muito frenética Também Olha pra isso Do nada Ele dá esse bug E aparece mais Um milhão De tela Tecla na tela Mano Olha pra isso Galera Olha só Que enfrente lá Ela colocou mais Um boyfriend Lá O que? Ah O boyfriend Voltou agora E tá tudo bem Eu acho Então é isso Né gente Muito obrigado Que vocês assistiram Esse vídeo até o final Valeu Tchau Que mod maluco Foi esse